Eu não estava ainda para perceber com cuidado que a Lava Jato era, na verdade, um projeto político da extrema-direita brasileira. Então, quero deixar isso claro aqui, porque são comportamentos públicos, né? O senhor sabe disso, todo mundo sabe disso, e aqui quero dizer que não vai haver nem moleza e nem dureza, que é só pergunta jornalística mesmo, o senhor vai poder responder sobre tudo. E eu vou começar a entrevista, presidente, perguntando sobre algo que a gente viu esparsamente ao longo desses últimos meses, mas me chamou muita atenção e de uma forma muito internecida. Houve, ao longo do processo da sua prisão, do julgamento, essa coisa toda, coisas aberrantes. Por exemplo, o vilipêndio à memória da dona Marisa. O sofrimento com o enterro do seu irmão e do seu neto. Eu queria saber do senhor como é que foi viver, e aqui eu não queria um depoimento de político, não, eu queria um depoimento pessoal, como é que foi viver o encarceramento e essas coisas todas gravíssimas acontecendo ao lado da sua vida. Bem-vindo aqui, bom dia para o senhor. Anuso, bom dia, bom dia a todos os companheiros e companheiras da empresa. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder fazer uma conversa com um grupo tão extraordinário de jornalistas. E dizer para cada um de vocês que não existe pergunta proibida, não existe pergunta incômoda. Existe pergunta e existe resposta. E isso eu quero dizer para vocês que é o que eu gosto, de jornalismo feito com competência, com discernimento, com provocações, se necessária, mas com respeito mútuo entre a pergunta e a resposta. A segunda coisa eu queria transmitir, sabe, um gesto de solidariedade a todas as famílias que perderam, sabe, parentes, foram já 111, quase 112 mil pessoas que morreram ontem. E a todos que estão, sabe, contaminados pelo coronavírus. Eu queria começar dizendo a você, Panuso, que eu fui treinado pela minha mãe a não sofrer e para não gerar expectativa às vezes maior do que pode acontecer. Eu, muitas vezes, na minha casa, a gente levantava de manhã, não tinha café para fazer, ou na hora do almoço não tinha feijão para colocar no fogo. E a gente ficava um monte de moleque em volta do rabo da saia da minha mãe e eu não via a minha mãe reclamar. Eu via a minha mãe dizer amanhã, amanhã vai melhorar, amanhã vai ter. Foi assim que eu fui criado. Por isso eu não sou um homem capaz de acumular raiva. Eu não esqueço as coisas que fizeram comigo, mas eu não guardo raiva. Eu, sinceramente, se eu guardar raiva, quem mais sofrer sou eu e não o cara que me fez a raiva. Então, eu aprendi isso. Quando, eu tenho certeza, Panuso, que o que levou a Marisa a ter o AVC foi a pressão psicológica em cima dela, com o sofrimento dela, vendo as acusações contra ela e as coisas que fizeram contra os meus filhos. Quando o meu irmão Vabá morreu, o Vabá era meu irmão mais velho, era um companheiro, quase que um chefe da família, eu fiquei muito chateado porque o Toffoli, na verdade, ele não queria que eu visse meu irmão. Ele queria que meu irmão fosse até, sabe, o segundo exército em São Paulo para me ver. Era a primeira vez na história da humanidade em que o caixão ia ver, sabe, a pessoa, não era a pessoa que viu o caixão. Ao invés de eu ir na casa do meu irmão, queriam que eu ficasse lá no comando do segundo exército, que não tivesse nenhuma imprensa e que meu irmão chegasse lá para me ver. Para me ver, porque é ele que ia me ver, não era eu que ia ver. E terceira, a morte do meu neto, que foi uma coisa que a gente não esperava. Naquele momento, eu ficava pensando e me perguntando, sabe, se Deus era tudo o que eu penso que era, se simbolizava o amor, por que levar o moleque de seis anos e não levar eu, que já tinha vivido 72 anos de idade? Foram momentos muito difíceis. E quanto à cadeia, quando eu me preparei para viver o tempo necessário lá dentro. Eu tenho uma obsessão na vida, além de tentar continuar brigando para consolidar a democracia nesse país, para que o povo melhore de vida, e é possível o povo melhorar de vida, eu tinha uma obsessão de provar que se tem uma quadrilha hoje no Brasil funcionando, sabe, com o aparato de proteção da lei, é a força-tarefa do Ministério Público de Curitiba, alguns policiais que fizeram inquérito comigo, alguns que fizeram uma delação, como essa verdurosa delação do Palocci, e o Moro, eles, na verdade, fazem parte de uma quadrilha que condenam sem provas, não precisam de provas, sabe, eu quando fui prestar depoimento para o Moro, eu falei, Moro, você está obrigado a me condenar, porque a mentira já foi longe demais, e a desgraça da primeira mentira é que você passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira, e você vai continuar mentindo a mesmo respeito, você não tem um crime, você não tem uma prova material, você não tem nada, e você vai ter que me condenar. Isso eu disse para ele, e aconteceu exatamente tudo o que está acontecendo, quando está, sabe, na minha defesa. A gente já previa tudo isso, a gente tinha informações, a gente pesquisou, a gente conversou com gente dos Estados Unidos, a gente foi atrás de papel, a gente contratou perito, sabe. Então, tudo o que está acontecendo hoje, tudo o que o Intercept está denunciando, a gente já colocava na minha defesa. E eu via que as coisas iam acontecendo e que não tinha paradeiro. Por quê? Porque a justiça estava subordinada ao aparato de comunicação que resolveu transformar os procuradores da Força Tarefa e o Moro em semideus, em pessoas superiores, em pessoas que nada, 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 por mais verdade que fosse, mexia com eles. Era a proteção total, como está acontecendo nesse momento, a proteção total ao Dallaió. Eu achei inacreditável o Dallaió conseguiram eliminar do ministro Celso de Mello para que não fosse votado ontem no Conselho Nacional do Ministério Público o não julgamento dele. Eu estou há quatro anos, há quatro anos pedindo julgamento do Dallaió. Ontem foi adiado pela 42ª vez o meu pedido de suspensão do Dallaió. E não foi julgado outra vez, não estava na pauta ontem. Então nós fomos obrigados a entrar no Supremo Tribunal Federal para ver se tem um ministro que dá o mesmo parecer que o Celso de Mello deu para o Dallaió para que o caso seja julgado. O que o Moro, o que o Dallaió está brincando com a justiça? E todo mundo sabe disso. Não sou eu que estou dizendo. Todo mundo sabe disso. Até o faxineiro da Suprema Corte sabe disso. O Dallaió está brincando para que dia 14 de setembro prescreva a denúncia contra ele e ele não seja mais julgado por isso. Não dá para a gente viver num país em que você tem um código penal por Lula e um código penal por Brasil. Não dá. Ou a gente tem a lei para todos efetivamente ou vamos parar de brincar de falar em lei. Então, eu estou nesse momento agora, Pernudo, eu estou com muito mais vontade de brigar. Eu já vou fazer 75 anos dia 27 de outubro. Se tiver presente e guardado e quiser me mandar, eu aceito. Eu quero brigar. Eu tenho muita energia, tenho muita vontade política, tenho muita certeza da safadeza, da canalice, do Moro, do Dallaió e de alguns delegados da Política Federal. E se eles estavam acostumados a mexer com um político ladrão que, quando é denunciado, desaparece do cenário, como o Aécio Tagore e tantos outros, eu não desapareço. Eu sou inocente, já provei minha inocência. Eu estou implorando que eles provem uma culpa minha. Apenas uma culpa minha. E é por isso que eu vou brigar para provar quem é que tem quadrilha nesse país. O senhor Dallaió montou uma quadrilha e queria, de uma vez só, pegar 2 milhões e meio de reais da Petrobras via Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, meu caro, eles vão aprender a brigar com uma pessoa pobre, que nasceu pobre e que vai morrer pobre, mas que tem uma coisa que não abre mão. Caráter e dignidade a gente não compra em shopping. A gente não compra em boteco. A gente não compra em lugar nenhum. Nem em Nova York. Eles vão aprender que o meu caráter e a minha dignidade foi aprendida com a mulher que nasceu e morreu analfabeta, mas me deu educação. E isso eu não abro mão. Portanto, a minha briga agora, depois da luta pela democracia, pela recuperação, sabe, da dignidade do povo brasileiro, é recuperar a minha inocência. A minha inocência, inclusive, do processo jurídico, político, que me tirou da campanha de 2018. E vamos ver o que Deus guarda para mim, para o futuro, sabe, que eu espero ainda viver muito. Presidente, eu vou colocar aqui, já coloquei na nossa roda, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, ele é o coordenador do grupo Prerrogativas, está aqui do seu ladinho. Por que eu convidei o Marco Aurélio? Porque o Marco Aurélio acaba de lançar um livro, o grupo dele, aliás, eles acabam de lançar um livro, eu vou até mostrar a capa aqui, esse livro pode ser baixado já aqui do nosso próprio site, ele está disponível de graça para todo mundo, é só acessar aí democracia.tv, está vendo? Olha, aqui do lado direito da página, tem um link para baixar o livro do grupo Prerrogativas, chama o livro das suspeições. É muito legal. Então, clica democracia.tv, do lado direito da página está aí o link. E o Marco Aurélio, esse grupo Prerrogativas nasceu de uma iniciativa de advogados que não necessariamente tinham simpatia política pelo senhor. Muitos deles estavam do outro lado da trincheira, mas observando os movimentos em Curitiba, eles acabaram criando uma estranha unanimidade, eu diria, entre eles assim, que é a amálgama do grupo Prerrogativas. Marco Aurélio, bom dia. Qual é a sua pergunta para o presidente? Bom dia, Panunzio. Realmente é um privilégio enorme. Quero agradecer a oportunidade de me dirigir ao presidente Lula. E só lembrar o que a gente vem denunciando, inclusive, nesse livro, o momento triste pelo qual passa o país, que a gente costuma dizer que o Bolsonaro é filho legítimo do Lava Jatismo. A gente não chegou aqui por acaso. Mas eu queria me dirigir ao presidente muito rapidamente, como disse o Panunzio, a comunidade jurídica, o setor progressista, os setores mais conservadores, os ultraconservadores, enfim, tem noção plena de que todos os processos condenados injustamente pelo ex-presidente Lula foram conduzidos de forma criminosa e parcial. Isso inclusive tirou das últimas eleições presidenciais e o juiz que coordenou os processos foi servir ao presidente que lhe ajudou a eleger na condição de ministro da Justiça, esperando uma barra do Supremo, que é uma verdadeira vergonha. Mas, presidente, eu gostaria de saber, a comunidade jurídica, de um modo geral, quando o senhor percebeu, efetivamente, que estava diante de um juiz parcial? Porque todos os advogados com quem a gente tem a oportunidade do igrejo conviver, como disse o Panunzio, de diferentes orientações ideológicas, sempre tiveram essa percepção, o que é muito curioso, do ponto de vista prático, porque a gente nunca viu uma unanimidade se formar de uma forma tão clara. Então, quando é que o senhor percebeu que estava diante de um juiz parcial? Marco Aurélio, primeiro, parabéns pelo livro, parabéns pela live de sábado, eu vi a pesquisa da Carol Prone, eu acho que foi importante na FEDEC da pesquisa, e eu queria dizer para você que esse processo é muito hilariante, porque desde que começou esse processo, eu sabia que o objetivo era o Lula. eu fui tomando, sabe, a certeza de que esse processo não era apenas para fazer o impeachment da Dilma, esse processo teria que terminar em mim, porque não era admissível fazer toda a mentirada que eles fizeram, contar todas as mentiras, sabe, tirar uma presidenta que não tinha cometido nenhum crime, para depois de quatro anos me deixar votar a presidência da República. Então, eu fui formando, sabe, uma certeza de que o objetivo era chegar a mim. Como eu estava, sabe, certo, sabe, de que ele jamais conseguiria provar um ilícito na minha vida, eu tive o nível de vários companheiros que eu poderia sair do Brasil, que eu deveria ter saído do Brasil, que eu poderia ter procurado uma embaixada, e eu tomei a decisão que aos 72 anos de idade, depois de ser o melhor presidente da República desse país, sabe, na boca do povo brasileiro, eu não poderia passar para a história com a fotografia Lula fugitivo. Eu resolvi ficar, esperar o resultado, mesmo quando já estava bastante imprevisível que eu ia ser condenado, Marco Aurélio, eu também resolvi ficar, resolvi ir para a Polícia Federal. Eu resolvi ir para o que estava perto do Moro para provar que ele era não juiz, ele era um lacaio em nome de uma causa política, e não um juiz para fazer justiça. Eu precisava provar isso, e hoje, não apenas com o livro de vocês, mas outro material já produzido, o meu advogado, o Cristiano Avalesca, tem trabalhado intensamente para provar, sabe, a mentira da Lava Jato, a quantidade de provas que nós apresentamos, a quantidade de documentos que a gente apresentava, ele nunca aceitou, ele nunca aceitou um documento. qualquer documento que a gente entregar provando a minocência, ele não aceitava, era uma coisa hilária, era uma coisa, e eu sabia, eu sabia que o processo era eminente político, era muito visível nas declarações, era muito visível no depoimento. Toda vez que eu ia prestar o depoimento, ele fazia um show, sabe, de entrevista antes, uma semana antes, levava gente para fazer depoimento, como o depoimento do Palócio antes das eleições, ou seja, eles construíam a mentira e a rede Globo de televisão, através da CBN, através do Jornal Nacional, transformava aquela mentira numa verdade aos olhos da União Pública. Então, na verdade, as pessoas na Operação Lava Jato não eram condenadas no julgamento, todo mundo era condenado antes. Como eu tinha certeza da minha inocência, eu resolvi enfrentar, eu não submergi como um político ladrão. Ah, eu vou parar de falar, eu vou me esconder, eu vou para a casa da minha avó. Não, eu vou aparecer e vou gritar e vou denunciar. E é isso que eles têm que aprender comigo. Eles têm que aprender comigo que eles mexerem com uma pessoa que nunca cometeu um delito, uma pessoa que fez esse país crescer, uma pessoa que distribuiu renda nesse país, uma pessoa que fez esse país acreditar que era possível ser uma transnação. Eles tentaram transformar num bandido. Como eu não sou bandido, eu vou provar que bandido são eles. Delaiol e a sua trempa, Moro e a sua trempa e os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio taja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Delaiol como essa semana. Essa semana o Delaiol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Não tem problema. Eu vou atrás. Vou atrás com provas, vou atrás com documentos, vou atrás com depoimento para provar que ele não presta como ser humano e muito menos como procurador do Estado brasileiro. Muito bom. Marco Aurélio, brigadíssimo pela... Obrigado pela sua... Obrigado pela sua... Muito obrigado. Um privilégio. Obrigado a nós, Marco. Brigadíssimo pela sua participação aqui, tá? Gente, olha, eu estou com gente demais aqui na minha timeline. Vou botar mais um aqui, Eduardo Moreira. Edu, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Fábio. Eduardo Moreira, nosso parceiro aqui, presidente, no Curabolha, que é um programa que a gente tem hoje ao meio-dia. Aliás, eu quero aproveitar para fazer o nosso comercial aqui. Você que não conhece o nosso canal, essa aqui é a TV Democracia, é uma iniciativa realmente democrática e você vai fazer muito bem para você e para nós se você assinar o nosso canal. e tocar aí no sininho para receber as nossas notificações, tá bom? Gostou do mexer, presidente? Eu vou deixar o Eduardo falar aqui. Fala, Eduardo. Só isso. Bom dia, presidente. Tantos amigos aqui, Jamil, Juliano, Marco Aurélio, tanta gente querida aqui, Regina. Pô, um prazer enorme estar aqui de manhã. Prazer estar com o senhor, presidente. E a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. A gente viveu algumas mudanças estruturais importantes no Brasil ao longo das últimas décadas, né? Você, por exemplo, tem em termos religiosos um grupo que antigamente era principalmente católico e que tinha uma penetração muito grande de movimentos como os movimentos eclesiais de base, uma integração muito grande com os movimentos dos trabalhadores, etc., e que hoje tem uma participação muito grande das igrejas neopentecostais, né? A teologia da libertação, os movimentos eclesiais de base, etc., os núcleos eclesiais, eles perderam, pelo menos percentualmente, penetração na população mais pobre brasileira. Os próprios sindicatos, eles perderam também importância ao longo dessas últimas décadas, primeiro porque foram asfixiados em termos financeiros, e segundo porque houve uma mudança estrutural da economia também. A economia no mundo inteiro passou a ser uma economia mais de serviços e menos industrial. E no Brasil isso foi potencializado por causa de uma política trágica dos últimos governos, Temer e agora Bolsonaro, de desindustrialização do Brasil. E isso também tirou força dos sindicatos. Como um partido, como o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que representa a população mais pobre do Brasil, a população que vive de oferecer a sua mão de obra e que não tem acesso a capital, tem como juntar essas pessoas, unir essas pessoas, liderar essas pessoas no momento onde talvez estruturalmente seja mais difícil organizar isso? Como você consegue organizar essa massa de população pobre e trabalhadora brasileira nos tempos de hoje? Querido Eduardo Moreira, bom dia. Prazer. conversar mais uma vez nessa pandemia. Eu penso que essa tua indagação, Eduardo, é o desafio que nós temos hoje, tanto enquanto o partido de esquerda quanto o movimento social organizado na periferia e o movimento sindical. Ou seja, a classe trabalhadora e os trabalhadores em geral, do jeito que nós conhecemos nos anos 80, eles estão diminuídos. ou seja, essa classe trabalhadora organizada do jeito que nós conhecemos, elas se exauriam. Os trabalhadores estão vivendo um momento difuso na vida deles, porque as pessoas pensam que são trabalhadores e não são trabalhadores. Inventaram que entregar pizza com bicicleta ou com motocicleta era você criar um microempreendedorismo. As pessoas percebem que não são microempreendedores, que as pessoas foram jogadas à rua sem nenhuma proteção social. Se rouba a bicicleta de alguém, se acidenta alguém, ele não tem nenhuma proteção na sociedade brasileira. Então, o desafio dos partidos políticos, o desafio do movimento sindical e o desafio da sociedade organizada, sabe, é preciso que a gente repente o nosso discurso e a nossa forma de organização. Eu penso que um sindicato hoje não pode mais ser um sindicato por categoria econômica como nós fomos criados na década de 40. É preciso que a gente seja um sindicato representante dos trabalhadores mais amplos. Hoje, um dirigente sindical não precisa ir na porta da fábrica para fazer um discurso para o trabalhador. Ele pode ir na rua fazer um discurso para um conjunto de trabalhadores que ele nem sabe ainda o que são. Mas tem muita gente na rua vivendo de bico, vivendo de outras atividades que a gente não conhecia. É preciso reorganizar essa gente para que a gente possa, de forma organizada, recuperar o direito de defender a classe trabalhadora brasileira aonde ele estiver. Porque o trabalhador não é trabalhador apenas quando ele está trabalhando e paga o sindicato. O trabalhador é trabalhador quando ele sai da fábrica, quando ele está no comércio, quando ele está fazendo um bico, ele vai para casa porque ele precisa de proteção no preço do aluguel, ele precisa de proteção na melhoria da rua, na urbanização da favela, ele precisa de proteção na luta contra o aumento da luz, o aumento da água. Ou seja, é preciso que a gente repense a forma de luta que a gente fez no século XX para que a gente possa criar um novo tipo de organização da sociedade no século XXI. sobretudo no século em que você percebe que algumas pessoas estão ficando quase que inúteis do ponto de vista profissional. Ou seja, a profissão dele não existe mais, ele não aprendeu outra, sabe, o emprego digital, essa coisa toda. Às vezes, o cara que trabalha nos aplicativos, ele não sabe quem é o patroteiro, ou seja, ele não pode nem xingar a mãe quando ele está nervoso porque ele não sabe quem é. Então, esse é um desafio. O outro desafio que nós temos é a questão das igrejas que você disse bem. Ou seja, nós tivemos uma inversão do crescimento da teologia da libertação que foi uma coisa que deu muita vida à igreja católica, às comunidades de base na qual o PT deve muito, o movimento sindical deve muito porque quando a gente foi criar o PT Iacuto e as comunidades de base ajudaram muito pelo Brasil afora. Ajudaram muito pelo Brasil afora. E isso foi substituído pela teologia da prosperidade fomentada pelas igrejas sabe, pentecostais. Ou seja, aonde tudo é o diabo e a solução de tudo é Deus. Ou seja, isso é vendido a ponto de gente estar vendendo carocinho de feijão que cura coronavírus ou está vendendo milagre pela televisão. É uma coisa absurda. Eu acho que tem muita coisa que parece um charlatão falando publicamente, sabe, brincando com a fé do povo. A fé é uma coisa muito séria. A fé é uma coisa muito sagrada. O tratamento espiritual que o ser humano precisa não precisa de brincadeira. A gente não pode falar uma coisa que Deus não permite que é usar o nome dele em vão. E eu vejo gente fazer milagre na televisão, sabe, que é quase que uma fábrica de milagre. Isso está substituindo, sabe, a igreja que nós conhecíamos nos anos 80, que era a teologia da libertação. Eu acho que nós precisamos repensar inclusive a nossa espiritualidade. Ou seja, como é que a gente vai se comportar para que a gente possa criar nos nossos filhos, nos nossos netos, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais solidária, uma sociedade, sabe, mais assertiva da relação, sabe, com outro ser humano? Como é que a gente vai cuidar disso? Eu acho que a religião pode ajudar. Você não pode ter na religião o fomento do ódio, o fomento da raiva. Todo mundo sabe que uma guerra religiosa e nos países onde elas existem, sabe, são quase que milenares. Nós não precisamos disso, a cultura do Brasil não precisa disso. Nós não precisamos de importação do ódio. Nós não precisamos de importação da mentira. Nós precisamos, é importar aquilo que nos ajude a ser melhor do que nós somos hoje, sabe, e não pior. Então, Eduardo, esse é o dilema que eu tenho uma aflição, por isso que eu tive com o Papa Francisco, sabe, no meio de fevereiro, para discutir com ele que é preciso fazer uma grande campanha no mundo inteiro sobre a dificuldade. Eu sei que você tem escrito sobre isso, já li um livro sobre isso, mas a desigualdade é uma coisa mais e que elas subordiam o faminto. Elas subordiam o cara que está na rua a ter explorado da forma mais rica possível, com promessas falsas, com mentiras grosseiras, ou seja, que leva a pessoa a cometer, sabe, eu diria que quase que um suicídio mental, na medida em que a pessoa não tem tempo de pensar, não tem como refletir, não tem informações corretas. Então, Eduardo, é todos nós, você, eu, o Panuzi, todos que, todo mundo que está participando da pesquisa, tem que começar a se preocupar com isso, ou seja, nós temos que ter uma preocupação geral para tentar harmonizar a sociedade brasileira e a gente voltar a construir, sabe, um Brasil diferente, uma sociedade diferente, uma sociedade justa. Eu não me conformo, eu já estava vendo, eu não sei se é uma dessas empresas de comunicação digital que tem dois trilhões que ela ganhou, ou seja, o faturamento dela foi de dois trilhões de dólares, a Apple, dois trilhões de dólares, não é possível, não é possível, não é possível que um cidadão sozinho tenha 150 bilhões de dólares na conta dele, para quê? para que isso a gente pode fazer uma distribuição mais equitativa, por que não ganhou alguém ajudou ele a ganhar aquele dinheiro, é preciso distribuir para que a humanidade se sinta, sabe, se sinta, eu diria, homenageada no seu planeta, homenageada no mundo em que nós vivemos, não dá para continuar assim, eu fico pensando assim, em 1817, era preciso gritar trabalhadores do mundo nivos, sabe, para tentar tornar o mundo mais igual, ou seja, mais do que nunca o povo precisa gritar, mais do que nunca, nós temos que nos indignar, gritar, berrar, não é possível que um grupo de pessoas aqui no Brasil, eu não lembro o número agora, mas tenham ganhado 140 milhões na pandemia, não é possível, não é possível que a gente veja que algumas empresas ganharam 160 bilhões durante a pandemia, então, eu acho, querido Eduardo, que continue com a sua luta pela desigualdade, continue tentando levar informações para as pessoas, porque o que nós precisamos é de informação, eu nunca imaginei, o Fernando Henrique Cardoso queria acabar com o período de Etúlio Vargas, não conseguiu acabar, eu nunca imaginei que a gente fosse ter, sabe, o fim daquilo que era o mínimo de proteção que a classe trabalhadora precisava ter, eu nunca imaginei que a gente fosse perder aquilo que era o mínimo de proteção, porque a CLT não era o máximo, era o mínimo, a partir dali você poderia conquistar mais de acordo com a sua capacidade de negociação, Então, eu estou vendo o Eduardo, eu estou vendo a sociedade agir de forma, sabe, desumana, o último episódio que me deixou com nojo, sabe, de ser ser humano, foi o episódio da menina de 10 anos do Espírito Santo, que foi, sabe, estuprada por um monstro que era tio dela, e depois tinha a pessoa na porta do hospital, não querendo que essa menina, sabe, fizesse o aborto, ou seja, não se tratava de discutir aborto, sabe, porque nenhuma daquelas mulheres que estavam xingando na menina de assassina, sabe, atacou o monstro, atacou o estuprador, falou qualquer coisa, ou seja, é de uma, sabe o que eu falei a semana passada, Eduardo, na minha campanha de 2002, a esperança venceu o medo, agora na do Bolsonaro, a ignorância venceu a inteligência, é isso que está acontecendo no Brasil hoje, e é isso que nós estamos vendo em cada gesto de alguns bolsominos, de alguns, eu diria, sabe, paramilitares, sabe, com a brutalidade, com a falta de respeito, com a falta de humanismo, ou seja, não, 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 não querer deixar uma menina daquela viver a sua vida dignamente, querer que ela parisse um filho de um monstro, em nome do quê? Sinceramente, o Deus dessas pessoas não é o meu Deus. Eu lembro um dia Dom Cláudio Rubens numa missa do primeiro de maio lá em São Bernardo, ele disse que o Deus do torturador não era o Deus dele, pois eu vou dizer para vocês, o Deus dessas pessoas que defenderam esse monstro e que, de 10 anos, tivessem o filho dele, não pode ser o meu Deus. O meu Deus simboliza a fraternidade, simboliza o amor, sabe, não simboliza o ódio que está no coração dessas pessoas. Querido presidente, muito obrigado, e eu só lembro uma coisa para as pessoas, a gente nunca deve se esquecer da lição que a gente teve ontem, quando avisaram para a menina de 10 anos que o tio dela tinha sido preso. A primeira frase da menina foi a seguinte, que bom, meu avô vai poder andar tranquilo na rua agora. Ou seja, a primeira reação de uma criança não é matem esse filho da mãe, dilacerem o cérebro desse cara, cortem a cabeça, maltratem, torturem. Não, a primeira reação dela porque ela nunca tinha falado nada, porque o tio falou que se ela falasse ele ia matar o avô dela, a primeira reação dela foi que bom, meu avô vai poder andar em paz. Então, isso é a vitória do amor sobre o ódio, e às vezes a gente tem que parar e aprender com as crianças. Quando eu pedi para o Noon Johnson que nos Estados Unidos me dá uma frase para eu levar de volta para o Brasil para esse caos, ele falou o seguinte, think like a child, pense como uma criança. Presidente, um abraço grande que eu vou entrevistar o teu amigo Fernando Moraes agora lá na minha live. Saudade do senhor. Um abraço, bom abraço. Bom, quem pergunta agora é Jamil Chade. Jamil, por favor. Presidente, bom dia para o senhor aí. Eu continuo em Genebra, o senhor passou por aqui, vários dos recados que o senhor deu durante aquela viagem. Eu gostaria, na verdade, de continuar aquela conversa, porque uma delas, na verdade, é até uma continuação do que o Eduardo acabou de citar. É o seguinte, quando o senhor passou, o senhor até falou de uma forma bastante clara, que a esquerda perdeu o discurso e, pelo menos naquele momento, teria de reconstruí-lo. Ao mesmo tempo, presidente, a gente viu aí nos últimos dias uma certa taxa de popularidade do Bolsonaro sendo recuperada, ainda como a gente estava discutindo aqui antes do programa começar, recuperar, não chegando nem ainda ao que foi, por exemplo, a própria taxa de votos na eleição. Agora, minha pergunta para o senhor, essa reconstrução do discurso progressista, ela esbarra no quê hoje para chegar a um número maior de pessoas? Qual é o maior obstáculo que o senhor vê nessa reconstrução? Em primeiro lugar, isso. E, segundo, para já aproveitando aqui a viagem, quando o senhor passou por aqui também, outra informação que o senhor passou, que, na verdade, acabou acontecendo algumas semanas depois, foi a busca pelos documentos da Odebrecht aqui na Suíça. Obviamente, isso tem uma publicação jurídica aqui, tem todo um processo, mas minha pergunta para o senhor, qual é o objetivo de chegar a esses documentos? Para que o senhor quer os documentos das famílias da Odebrecht aqui, se o senhor pudesse explicar isso aí, um detalhe? Muito obrigado. Um dia para o senhor também. Jamil, prazer te rever, te encontrar. Espero que você esteja bem, trabalhando e vivendo a sua vida tranquilamente aí em Genebra. Ô, Jamil, quando o doutor Cristiano e a Valesca resolveram entrar com esse processo na sumiça, é porque nós temos informações de que a Odebrecht, antes de apresentar esse documento ao Ministério Público brasileiro aqui, na Força-Tarefa, esse documento ficou um ano na mão da Odebrecht. Esse documento ficou um ano na mão da Odebrecht, a Odebrecht fez as modificações que queria fazer, sabe, depois entregou esse documento no Ministério Público. O que nós queremos é ter acesso ao original. Nós queremos saber qual é a sacanagem que foi montada pela Força-Tarefa e a Odebrecht sabe, nesse processo. É só isso que nós queremos. Então, nós entramos com o pedido, foi negado o primeiro pedido, mas me disseram que é assim mesmo, aí na Suíça e acho que aqui no Brasil também, mas nós reiteramos, vamos continuar, porque nós precisamos ter acesso a esse documento, porque não é correto, sabe, que a Odebrecht tenha retirado o documento, tenha ficado com ele um ano e depois tenha devolvido. Não é correto. Algo está suspeito e o que nós queremos é isso. Por isso que o Cristiano está brigando muito por isso. A segunda coisa, hoje, amigo, é que eu disse para vários companheiros que eu tenho me reunido de que o problema que nós estamos vivendo é... Antigamente, você vivia o problema do Ibope. A cada semana, o Ibope publicava uma pesquisa, agora é o Datafolha. O Datafolha faz pesquisa toda semana, sabe, sobre algum assunto e aquilo passa a permear o discurso da caixa política. Era melhor que cada partida adotasse a política de encomendar pesquisa para não ficar trabalhando com... Não sabemos as perguntas que são feitas e como elas são feitas. Muita gente acreditava que o Bolsonaro não durava seis meses, não durava três meses, não durava um ano. Hoje em dia, as pessoas vão ficando incomodadas porque o Bolsonaro tende a demorar até o final do seu mandato. Ora, porque a tentativa de fazer o impeachment dele só vai acontecer se acontecer duas coisas. Primeiro, ter pressão na sociedade civil. Ela está proibida porque as lideranças estão se cuidando para não pegar coronavírus. Não tem movimentação de rua. Segundo, se houvesse pressão dos deputados para que o Rodrigo Maia colocasse um dos 46 pedidos de impeachment em votação. Ele também não coloca nenhum. Então, eu acho que a questão do impeachment me esfriou. E as pessoas estão ficando inquietas porque o Bolsonaro, com todas as coisas que ele faz, ele vai continuar. Ele vai continuar e ele aprendeu com o tempo de que não pode ficar xingando todo mundo. Ele xingava tudo que era partido político, tudo que era deputado e senador. Ele percebeu que é obrigado a conversar. Ele, quando viu que o herói ser preso, ele ficou com medo. Ele ficou com medo que a história chegasse aos seus filhos de que fosse provada. Então, ele mudou de comportamento e resolveu fazer a política que tem que ser feita, conversar com as pessoas que fazem política nesse país. Tem que conversar com o Senado, com a Câmara, tem que conversar com os partidos políticos. E ele está fazendo. E vai voltar a um partido político, vai se meter nas eleições para prefeito, tudo o que ele dizia que ele ia fazer, ele vai fazer porque é necessário fazer isso na política. Ele sabe que é necessário e ele vai fazer. Ora, então, o fato de ele estar com 30%, sabe, é importante a gente saber que a sociedade brasileira ela sempre foi mais ou menos, sabe, dividido 30 de esquerda, 30 mais ou menos direita e 30 de pessoas mais ou menos neutras que só se impulsiona no momento adequado. O Bolsonaro está trabalhando, tem uma crise, a sociedade brasileira não culpa pela crise e eu acho que a crítica de tentar culpá-lo sozinho é o seguinte, ele não é o culpado pelo coronavírus, ele é culpado pela forma inadequada com que ele tratou a questão do coronavírus. Ou seja, se ele fosse um presidente responsável, ele tinha montado um comitê de crise com tudo o que é, sabe, os melhores especialistas do país, ele teria montado uma reunião com os governadores, ele teria trabalhado de forma harmônica com o prefeito e o secretário municipal de saúde, o Ministério da Saúde teria que ter um comitê competente na área da saúde para que a gente tivesse uma política uniforme para cuidar de todos os estados e municípios quase que de uma única forma. E a única arma que nós temos é a sabedoria da ciência. Não é a invencionice do Bolsonaro que o cloroquina iria curar as pessoas. Eu vou dizer esses dias que morreu muita gente porque não tomaram cloroquina. Ou seja, então, essa forma irresponsável com o que ele está tratando o país, tem adeptos. Você sabe o que é torcedor fanático de um time, você sabe o que é torcedor fanático de um partido político. O Bolsonaro juntou tudo que é miliciano no Brasil em torno dele, porque essa foi a prática dele durante 28 anos de deputado, durante 4 anos de vereadores e durante o tempo que ele teve no exército. É por isso que ele foi expulso. Então, nós não devemos ficar assustados. Eu tenho dito para o sindicato, para o PT, nós não temos que ficar assustados porque o Bolsonaro não cai. As pessoas ficam sonhando com a pesquisa e ele cair. Não. Para que ele possa cair, nós temos que tentar fazer as coisas certas. É preciso que a gente tenha o discurso correto, é preciso que a gente faça as propostas corretas. O PT, através da Fundação Perseu Abramo, está trabalhando nesse instante um programa de governo para que a gente possa apresentar para o Brasil perceber que é possível construir um país diferente mesmo em tempo de pandemia, se o governo tiver responsabilidade. Porque esse governo, ele nem o dinheiro que ele decide entregar, que o Congresso aprova, ele não entrega. Ou seja, aparece na televisão não sei quantos bilhões e depois, no final do mês, não foi entregue os bilhões das pessoas, nem ao pequeno empresário, nem ao mesmo empreendedor, nem a todo mundo que precisa do dinheiro. Então, é uma coisa muito séria. Ele seguiu as mentiras do Trump. E veja que mesmo o Trump contando 11 mentiras por dia, segundo a imprensa americana, ele ainda está na disputa com a presidência. Não é certo que o Biden vai ganhar. Ou seja, o Trump está na disputa. Então, quem tem o poder, quem está no exercício do governo, tem muita chance de ser competitivo na próxima eleição. Isso nós temos que trabalhar com essa certeza. é preciso saber qual é o discurso que nós vamos construir, qual é a proposta alternativa que nós vamos fazer para disputar as eleições com o Bolsonaro ou com quem quer que seja que representa a direita nesse país. E não adianta ficar nervoso, não adianta a gente ficar chutando a parede, não. É com muita tranquilidade, é com muita sabedoria, é com muita inteligência que a gente vai construir a estratégia de retomada do desenvolvimento nesse país. Por exemplo, eu não consigo entender, eu não sei quantos economistas tem aí na entrevista, mas eu não consigo entender por que o Brasil fica tateando em arrumar dinheiro quando eles poderiam ter feito uma emissão de moeda nova que poderia ser 410. Primeiro a gente cuidar da vida, quando a gente resolvesse o problema da vida, a gente iria resolver o problema do dinheiro interno. O mundo inteiro fez isso, só o Brasil que não faz. Então, eles mantêm o teto de gasto, eles querem aumentar o dinheiro do exército, diminuir o dinheiro da saúde, da educação, e é o mesmo dinheiro circulando, porque não cresce a economia, não cresce a geração de arrecadação, ou seja, o Brasil está diminuindo a arrecadação a cada mês, ou seja, então, de onde eles estão tirando dinheiro? Eles estão anunciando coisas que eles não podem dar e o governo teria resolvido isso com muita facilidade no começo, como fez alguns países europeus quando perceberam que a crise era mais séria. Então, eu acho, meu companheiro Jamil, que esse momento é o momento, eu estou muito angustiado, porque eu sou um político político de rua, eu sou um político de corpo presente, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de cumprimentar as pessoas, sabe, e eu estou, praticamente fiquei 580 dias na Polícia Federal sem fazer isso e já estou, desde o dia 12 de março, sem fazer nada disso, ou seja, eu me sinto, sabe, me sinto quase que inútil, sabe, de não poder viajar o meu país, de não poder correr aos estados, de não poder falar com as pessoas, sabe, mas a gente volta, a gente volta e eu vou te dizer uma coisa, eu só peço para as pessoas o seguinte, não desanimem nunca, não desanimem nunca, não percam a esperança nunca, tem gente que perde a esperança com muita facilidade, esperança é uma coisa que a gente não pode perder, porque se a gente perder a esperança, a gente perde motivação de vida, e a vida é muito importante, Jamil, e a esperança, ela é no fundo, no fundo, quase que um motorzinho impulsionando você a lutar para conquistar aquilo que você pensa, e como eu penso na democracia, como eu penso na soberania nacional, me dói muito, Jamil, ver esse governo entregando o nosso patrimônio público, sabe, destruindo a nossa soberania e batendo com a direita para os Estados Unidos, me dói muito, e eu, sinceramente, acho que o movimento sindical, o movimento popular na rua, o pessoal que cuida de índio, o pessoal que cuida de negro, o pessoal que cuida de morador de rua, o pessoal que cuida de sindicato, todo mundo tem que levantar a cabeça para defender o direito do povo brasileiro voltar a sorrir, comer três vezes ao dia, trabalhar, sabe, é isso que nós queremos, portanto, as pessoas têm que saber, eu quero que vocês saibam disso, eu tenho, vou fazer 75 anos, dia 27 de outubro, mas a minha vontade, a minha tensão de lutar é de 20 anos de idade, sabe, então, pode ter certeza, Jamil, que desistir jamais, lutar sempre. Muito bom, quem pergunta agora é o Euler Diniz, o Euler, com você. Presidente, bom dia, satisfação, falar com o senhor novamente depois de tantos anos e muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, eu queria voltar um pouco que o senhor estava dizendo antes, que eu tenho uma opinião do senhor, na verdade, uma consideração em relação à delação do doleiro Dário Messer contra as organizações Globo e um comparativo em relação à delação de Palocci, quanto foi tão decisiva na eleição de 2018? Ovelho, primeiro, é um prazer te encontrar numa entrevista tão, tão, tão importante para mim como essa, eu tenho um problema sério para tratar a questão da Globo que é o seguinte, você veja que agora mesmo o doleiro dos doleiros deu uma declaração de que ele costumava entregar malas de dólares para os Marinhos. Ele cita o José Roberto Marinho, que é da fundação, e cita o Paulo Roberto Marinho que é da TV. Simplesmente o Jornal Nacional fala, não procede, não tem prova, acabou. Se fosse o Lula, era Jornal Nacional, era Bom Dia Brasil, era Boa Noite Brasil, era Bom Almoço Brasil, era Fantástico. Eu pusei no domingo esperando que o Fantástico fosse falar da denúncia contra os Marinhos. Mas eles disseram só não tem prova e acabou o assunto. Se é o Lula, seria a revista Veja a Época, isto é, seria a Jornal Folha de São Paulo, o Globo Estadão, seria a Globo SBT, a Record, a Bandeirante, seria todo mundo durante uma semana. Você veja um disparate, veja, a denúncia do Palocci é uma coisa maluca. Eu não sei se, eu queria que vocês relembrassem o seguinte, eu em 2016 entrei com um processo contra o delegado que fez a delação do Palocci. O delegado que eu fiz a denúncia, ele é o responsável pela delação do Palocci. A intuição que eu tenho é que o Palocci está utilizando ele, sabe, para me delatar e ele está utilizando o Palocci para fazer pergunta para o Palocci que o absorva das acusações que eu estou fazendo. Então, esse cidadão foi na delegacia, foi na Polícia Federal. E eu disse que não ia dar entrevista enquanto ele não fizesse chegar às minhas mãos os papéis da delação que o Fachin mandou ele entregar e ele não entregou. Então, quem vê a delação do Palocci e você, velho, acho que conhece o Palocci razoavelmente bem, você sabe que aquilo é pura mentira. O Palocci fez uma montagem de coisas que ele sabia de jornal, de coisas... Sabe, ele inventou uma mentira e o cara aceitou porque era interessante o cara aceitar. Sabe, aquilo foi utilizado contra nós na semana do segundo turno. Aquilo teve um pedro. Todo mundo sabe que eu era amigo do Palocci, todo mundo sabe que eu respeitava o Palocci, que tinha admiração pelo Palocci. Isso nunca foi negado para ninguém. O que eu não esperava é que o Palocci tivesse virado a pessoa que virou depois que deixou o Ministério. Porque quando ele saiu do governo, do meu governo, ele não saiu por corrupção. Ele saiu por causa daquela famosa casa do caseiro que ele dizia que não ia, que não ia, que não ia. Chamei o Palocci, falei, Palocci, você tem até três horas da tarde para dizer o que você ia fazer naquela casa. Porque se você não disser, você não vai ganhar no caseiro. É a sua palavra contra o caseiro e a de um caseiro. Quando a ministra fazenda, ela tem muito mais força. Ele não disse, ele saiu. Então, depois disso, ele virou deputado, eu não sei o que ele fez da vida. O dado concreto é que ele é um especialista em mentir. E construiu essa mentira porque interessava ao delegado. O delegado aprovou a delação porque interessava a ele e o Moro utilizou porque interessava as eleições. É por isso que eu estou pedindo a Deus que seja julgado os méritos dessas coisas para que o mundo tenha conhecimento. eu acho que a Globo está dando o exemplo de ser a maior censura da imprensa brasileira é a Globo porque ela só fala o que ela quer ela só fala o que interessa a ela como ela construiu o Moro como ela construiu o Pau não tem como se desfazer não tem como se desfazer então fica apoiando a mentira não sei até onde vai. As diretas quando ela não apoiou sabe, demorou 30 anos para ela descobrir e pedir desculpas eu não sei se vai demorar 30 anos para ela pedir desculpas pela canadite que ela faz nos jornais contra o PT e contra mim não sei se vai demorar ou se eu vou estar vivo quando ela fizer mas certamente que sabe ela usou e abusou do direito de utilizar sabe o seu canal de televisão para fazer política de destruição da Dilma do PT e do Lula sabe e eu acho o velho aqui ela não vai conseguir sabe por quê? porque na história brasileira quando um partido é acusado ele se desmancha aí era ele era ele era ele era ele era PDF ele vira PSL ele era PSL ele vira DEM depois do D ele vira um monte de sigla 500 siglas fica e hoje você sabe que partido político é uma cooperativa de deputados não tem mais partido político partido político você tem o PT você tem o PC do B e você tem o só que está se construindo mas partido político na concepção da palavra não existe mais é uma cooperativa que com o fundo partidário reparta um pouquinho dos deputados cada um se vira toma conta do seu curral sabe e a organização partidária que se dane e o PT o PT veja nós eu fiz o meu discurso no Congresso do PT dizendo o seguinte o PT não pode esquecer por que ele nasceu o PT não pode esquecer quem é que nós viemos representar o PT nasceu para que o trabalhador fosse sujeito da história e não coadjuvante é isso que a gente tem que botar na cabeça todo santo dia eu até pedi para os petristas que devem discutir devem dormir com o manifesto do PT na cabeceira da cama para não esquecer por que ele está no PT para não esquecer por que nós criamos o PT para não esquecer qual é a nossa missão sabe nas organizações partidárias do Brasil então eu fico eu fico preocupado com o momento que nós estamos vivendo mas eu acho que nós temos que nos recriar sabe nós temos que nos reinventar nós temos que fazer o discurso sabe adaptando as novas realidades sabe que não é uma coisa fácil o movimento sindical também eu ver então nós vamos vamos ter que muito trabalho pela frente e não se resolve numa eleição não é numa eleição que a gente vai resolver nem duas é um processo histórico eu lembro como foi difícil criar o PT eu lembro que foi difícil eu perdi eleição de 89 eu perdi 82 com o governo de São Paulo eu perdi 89 com o Paulo eu perdi 94 com o Fernando Henrique em 98 se dependesse de fragilidade eu teria de existir da campanha mas eu achava que tinha que resistir senão a gente não se criava então eu acho que o PT meu caro nasceu para fazer a diferença nesse país se cometemos erros pagaremos pelos nossos erros mas ressurgiremos como o PT outra vez e não com outra siga qualquer com outro nome como todos reaparecem está fechadinho Fábio o microfone pronto abri aqui vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo hoje que assinem o nosso canal é justo não é gente a gente está aqui na TV Democracia provendo informação da melhor qualidade inscritos dentro de uma esfera realmente pública eu acho eu acho eu acho que só eu estou aqui voto de democracia que ama de imprensa todas as pessoas que ditam que é possível ter um jornalismo sério poderia assinar o canal TV Democracia tá para que a gente tivesse mais gente assistindo coisas mais decentes nossa presidente o merchandising desse vai valer a nossa autonomia muito obrigado eu não sei como é que eu retribuo isso falando só muito obrigado para o senhor vou retribuir colocando a Bárbara Gância para falar com o senhor aqui Bárbara bom dia para você bem-vinda aqui na TV Democracia tá sempre com a gente aqui toda quarta-feira e tem um programa aqui na TV Democracia muito legal viu que é o choque da nossa geração com a molecada que está chegando aí né é bem legal bom dia bom dia presidente que alegria ver o senhor aí empolgado e a mil por hora que bom que bom isso é presidente eu venho para azucrinar né eu não venho para para fazer pergunta comportada igual o Whaler e tal eu já venho logo para chutar a porta eu queria fazer uma pergunta capciosa que é a seguinte eu queria saber quem que quem que prejudicou mais se foi o Joaquim Barbosa se foi o Moro ou se foi o Mercadante não se foi eu não queria outra palavra Bárbara se foi o Joaquim Barbosa se falou do se foi o Moro ou se foi o Mercadante porque o Mercadante fez tudo ao contrário de matéria de economia do que o senhor fez no seu mandato então eu queria saber qual dos três foi que azucrinou mais o PT essa realmente é a pergunta difícil você sabe que no caso do Joaquim Barbosa muita gente dizia para mim Lula, se você tivesse que indicar as pessoas outra vez você indicaria o Joaquim Barbosa ou indicaria a Carmen Lúcia ou indicaria deixa eu te falar uma coisa quando a gente vai indicar o ministro da Suprema Corte a gente indica com base nas informações que a gente recebe com base no currículo da pessoa e com base na consulta que a gente faz junto a vários companheiros advogados, ministros, ex-ministros pessoas importantes e da área a gente pergunta porque eu não sou advogado sabe e você às vezes as pessoas não tem uma biografia construída ainda e eu te confesso que desse ponto de vista do preparo técnico eu acho que o Joaquim Barbosa ele ele cometeu acho que uma heresia nesse país quando ele sabe punhou a SASE a lei a lei do direito do domínio do fato mas é importante lembrar que a Suprema Corte também teve coisas importantes que ela fez a questão da célula tronca a questão das cotas a questão da união civil sabe eles fizeram coisas importantes nesse país também então eu não indiquei ninguém para fazer o que eu queria eu indiquei as pessoas para que essas pessoas pudessem em nome da dignidade e do respeito que deve merecer a Suprema Corte desdirigir a Suprema Corte eu acho que ele causou prejuízo ao PT não era o papel dele causar o prejuízo o papel dele era fazer o julgamento com base das provas e condenar qualquer pessoa sabe o que eu quero é que as pessoas sejam julgadas que as pessoas tenham o direito sabe de defesa que seja levada de conta a presunção de inocência e depois a pessoa pode ser condenada com a pena que as cortes entenderem que deva dar eu acho que como não tinha prova do mensalão contra o Zé Biceu foi preciso criar uma outra coisa além do domínio do fato porque aí eu julgo eu não preciso prestar conta do que eu estou julgando sabe eu acho que foi um pouco isso mas eu acho que a gente ao invés de ficar procurando o erro do Joaquim Barbosa nós temos que procurar o erro na nossa incapacidade de criar as narrativas que fossem mais convincentes para a sociedade e talvez da narrativa até para a própria sobrevivência eu sou muito preocupado com a construção de narrativa se você não constrói uma narrativa sobre as coisas que você acredita qualquer narrativa mentirosa sobrepõe uma narrativa séria com relação ao Moro eu acho que o Moro ele se se o poder judiciário brasileiro não levar em conta os prejuízos de comportamento como comportamento como do Dallayor causa as instituições nós pagaremos um preço e porque é importante que a sociedade tenha escudos e coisas em que ela acredite ela tem que acreditar na justiça ela precisa acreditar na justiça agora a justiça precisa se fazer respeitar para que a sociedade possa acreditar quando o juiz age como o Moro age sabe transformado em semideus pela rede Globo de televisão ele achou que ele tinha direito de tudo ele poderia mentir ele poderia até dar uma pena sabe dizendo que o crime que eu cometi sabe é um fato indeterminado a segunda juíza que votou meu segundo caso ela copiou a sentença do Moro até as palavras até nome de errado ela copiou então o que eu quero te dizer de coração eu não quero ser inocente apenas eu quero que fique claro o comportamento dessa gente espúria que em nome das togas que eles usam em nome de confuso que eles fizeram porque eles pensam que o confuso dá proteção moral não vale o que dá proteção ao cidadão que é juiz é o comportamento dele juiz só tem que falar nos altos do processo não tem que ficar batendo pouca pela imprensa não tem que ficar dando palpite então eu acho que o Moro foi um desastre para o poder judiciário e eu acho que nós vamos levar muito tempo para ser curado é um paradoxo porque todos os processos que eu tive fora de Curitiba eu fui absorvido até do quadrilhão que é do powerpoint do Bolsonaro do powerpoint do Moro do Dallagnol eu fui absorvido na 13ª vara de Brasília da Polícia Federal eu fui absorvido pelo crime do quadrilhão e é o crime do quadrilhão que me levou a ser condenado em Curitiba então é preciso desmascarar essas coisas o Aloysio Mercadante deixa eu te falar a coisa Aloysio Mercadante é um dos quadros políticos mais competentes que nós temos no Brasil é um dos quadros políticos mais competentes eu acho eu acho que o Aloysio Mercadante e a Dilma eles cometeram equívocos que qualquer um comete no governo eu acho que a Casa Civil o Aloysio Mercadante ele tem um jeito de fazer política que às vezes complica a relação pessoal com ele eu tive muita queixa no Senado que as pessoas não gostavam porque ele não conversava com ninguém eu achava que a Casa Civil ela tem que ter uma pessoa que ame fazer política que goste de fazer política que tem a vontade de perder tempo conversando pode ser a conversa mais chata que quiser quem está na coordenação política precisa compreender que ele tem que aturar coisas que ele não gosta os ouvidos não foram feitos para escutar pelas coisas boas mas coisas ruins às vezes tem pessoa que começa a falar com você e você não quer mais ouvir aquilo mas você tem que conversar porque se você não conversa o cara sai de lá falando mal de você se um só fala mal não tem problema se dois só falam mal não tem problema mas quando tem 200, 300 falando mal alguma coisa está errada alguma coisa está errada e eu acho que nesse aspecto o governo foi muito duro muito duro o Aloysio Mercadante sabe que eu queria que o Jacques Wagner fosse para a Casa Civil desde o primeiro momento porque eu achava que o galego o galego é mais jeitoso para fazer política foi o do ACM no primeiro turno depois ganhou sabe o segundo mandato no primeiro turno depois elegeu o Rui no primeiro turno depois o Rui se elegeu no primeiro turno então se tem alguém calejado para fazer política é o Jacques Wagner então eu achava que ia mas a Dilma entendeu que não ela era presidenta da república ela então tinha que escolher o seu ministério sabe mas eu acho que o Aloysio Mercadante é um quadro ele está fazendo para nós um trabalho exuberante na fundação para o senhor Abramo a pessoa Abramo nunca produziu tanto intelectualmente como está produzindo nesses últimos meses sabe por exigência do PT porque antes o Aloysio Mercadante era o Márcio Póstima que agora vai ser presidente do Instituto Lula e eu acho que sabe nós precisamos pegar o que aconteceu conosco ô Bárbara como ensinamento para não permitir que se repita e fazer as coisas mais bem feitas sabe da próxima vez obrigada presidente Bárbara eu sei que você tem encontrado com a família do Márcio Tomas Márcio eu quero que você dê um abraço sabe se você encontrar tá bem então já que o senhor falou isso eu vou aproveitar aqui para dizer para o senhor que é a Marcela a filha do Márcio ela diz sempre o seguinte que ele entrou para fazer política e para e para se envolver tanto com com a política e para acabar sendo seu ministro porque ele era apaixonado pelo senhor ele tinha uma paixão louca ele foi defendê-lo como advogado e aí ele se encantou pelo Lula e foi isso que o levou a fazer tudo que ele fez que ele era completamente você diga você diga para a Marcela que o Márcio não foi meu advogado apenas ele foi um dos maiores companheiros que eu tive na vida de muita lealdade muito bom tá bem muito bom muito obrigada muito obrigada bom quem vai perguntar para o senhor agora é a nossa correspondente em Roma a Gina Marques que está ali o presidente bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia tudo bem o senhor teve há pouco tempo aqui em fevereiro muitos amigos aqui muitos admiradores aqui na Itália e também outras pessoas que tem aquela pontinha 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 de não não admira tanto vamos falar então a minha pergunta a respeito de Cesare Batiste para quem vamos só dar uma lembrada quem foi quem é Cesare Batiste Cesare Batiste é um ex-ativista do grupo proletários armados pelo comunismo era considerado um grupo militante também terrorista de extrema esquerda atuava nos anos de chumbo da Itália ou seja no final dos anos 70 no início de 80 ele foi condenado na Itália a prisão perpétua por quatro homicídios dois agentes policiais um joalheiro e um açougueiro e depois por peripécias ele escapou da prisão italiana fugiu deu aquelas voltinhas ele foi parar na França graças à doutrina Mitterrand que acolhia os 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 guerrilheiros desde que eles não tivessem cometido os atos que ele não cometesse mais atos violentos depois acabando a doutrina Mitterrand ele em 2004 a França deu autorizou a extradição dele e foi parar no Brasil capturado em 2007 aí foi aquele braço de ferro né presidente foi aquele braço de ferro que o ministro da justiça Tasso Genro autorizou que ele concedeu o status de refugiado depois em seguida o Polaro disse que não foi parar no Supremo a situação no Supremo o Supremo negou o status de refugiado por isso negou o refúgio a César e Batiste mas disse que a competência era sua no último dia do seu mandato né o senhor autorizou que ele permanecesse no Brasil por um refúgio mas tem mais ele depois disso tudo quando ele viu que a situação mudou ele escapou para a Bolívia o Michel Temer retirou o status dele de refugiado né negou isso ele escapou para a Bolívia a Bolívia extraditou ele para aqui para a Itália então ele está aqui na prisão na Sardenha questão é ele admitiu os quatro homicídios admitiu e pediu desculpas aos familiares das vítimas e aquelas das outras pessoas que ele causou seríssimos ferimentos pergunta primeiro por que o senhor autorizou o refúgio a César e Batiste no Brasil e por que que o senhor foi comunicar a sua decisão no último dia pergunta a dois do seu mandato pergunta a dois diante das declarações que fez César e Batiste qual é o seu sentimento diante dessas declarações e se o senhor também se sente que poderia pedir desculpas aos familiares das vítimas que ele causou obrigada primeiro um prazer poder participar de uma entrevista e com você vou também fazer uma pergunta sobre um tema tão complicado para nós brasileiros porque eu tinha um amigo no Brasil que é um grande companheiro meu chamado Mino Carta o companheiro Mino Carta que eu considero o mais importante jornalista vivo brasileiro e o Mino Carta ele ficou com muita bronca de mim ficou com muita bronca do Tarso Gerro porque nós tomamos a decisão de deixar o César na partida aqui e tem o presidente Napolitano que é uma figura que eu tenho um profundo respeito e admiração com quem eu tive longas conversas e tem toda a esquerda italiana me pressionando sabe para que o Brasil devolvesse o Cédrio Batista você percebe que não foi uma decisão fácil ou seja o Tarso Gerro quando tomou a decisão é porque o Tarso Gerro acreditava que ele fosse inocente o Tarso Gerro me disse o seguinte não dá para a gente mandar ele embora porque sabe ele pode ser detonado na Itália e ele é inocente a toda a esquerda brasileira toda a esquerda brasileira companheiros sabe como o companheiro Eduardo Supici muitos partidos de esquerda e muitas personalidades de esquerda todo mundo decidia que o Batista ficasse aqui eu nunca tive com o Batista Gina nunca tive com o Batista não o conheço pessoalmente ele nunca me procurou porque talvez eu não fosse revolucionário porque talvez eu não fosse tão à esquerda com ele ele nunca me procurou portanto eu mantive ele aqui porque o meu ministro entendia que ele era inocente que não tinha prova da culpabilidade ora ele não precisava ter saído do Brasil para ir para Bolívia ele poderia ter ficado no Brasil sabe quando ele foi preso e que ele confessa foi uma frustração foi uma frustração para mim porque ele comprometeu sabe um governo que tinha uma relação extraordinária que ainda tenho com toda a esquerda italiana com toda a esquerda europeia sabe e ele não precisaria ter mentido pelo menos pelo menos para quem o estava querendo acreditar nele porque a base da verdade na política é você não prejudicar um amigo você cometeu o crime você cometeu o crime o advogado vai me defender mas eu eu cometi o crime ou seja o advogado vai saber como defender o que não dá para mentir para os amigos então hoje eu acho que como eu todo mundo da esquerda brasileira que defendeu o César Batista aqui ficou frustrado ficou decepcionado sabe e eu não teria nenhum problema sabe de pedir desculpa à esquerda italiana de pedir desculpa à família do César Batista sabe por ele ter praticado o crime que cometeu e ter enganado muita gente no Brasil não sei se enganou muita gente na França mas a verdade é que tinha muita gente que achava que ele era inocente então querida Gina se nós cometemos esse erro nós pediremos desculpa não tenho dúvida nenhuma agora ele conseguiu mentir para as pessoas de bem aqui no Brasil que acreditavam nele foi isso grazie mille nossa mas que bela amanhã isso vai ser lead na imprensa internacional inteira na Itália bom é exatamente peraí Bárbara seu microfone está fechado eu fechei aqui por causa dos barulhos peraí abre aí Bárbara por favor isso olha eu como cidadã italiana eu sou brasileira e italiana isso lava a alma ouvir isso porque realmente era uma coisa que ficou ficou na garganta e o Mino Carta nessa ele estava certo o presidente e que bom essa e muitas outras hein Bárbara é essa daí ele estava certo e isso lava a alma porque foram anos e anos e de fato graças a Deus que esse homem confessou e que isso acabou assim é muito bom muito bom muito bem agora é você que está fechado microfone Blay vai Blay Blay está fechado também agora abriu também pronto abrimos vai lá Blay desculpa boa tarde boa tarde presidente eu digo boa tarde porque eu estou aqui em Paris nós nos encontramos várias vezes desde o tempo que o senhor era candidato a presidente nem isso no momento em que o senhor lançou o PT e antes disso inclusive eu me encontrei com o senhor naquela reunião que o senhor teve com o Lesz Valessa se lembra disso o Valessa então o sindicalista polonês que tinha se ele tinha na época já se transformado em político e o senhor dizia não nós temos que continuar do sindicalismo ele dizia não nós temos que ir para a política e finalmente o senhor teve uma carreira política muito muito melhor do que a dele inclusive muito mais longeva que a dele mas a minha pergunta diz respeito a um texto que eu gostaria de ler de um amigo meu um texto muito sem muito sentido ele escreveu dois dias atrás o seguinte eu desisto por hora do Brasil desisti de sonhar com o projeto de país somos diferentes e mais irreconciliáveis talvez não é só Bolsonaro ele é um sintoma o bolsonarismo sempre existiu só não tinha voz ele estava do nosso lado o tempo todo é o país das milícias dos suramicalistas cristãos dos cruéis adoradores da morte da ignorância ressentida numa semana em que o filho do presidente da república entrega aos Estados Unidos um dossiê contra antifascistas citando jornalistas e professores com informações pessoais número de telefone e endereços onde podem ser encontrados numa semana em que uma criança de 10 anos estuprada pelo tio desde os seis é chamada de assassina por defensores da família cristã numa semana em que chegamos a 110 mil mortos em meio a indiferença quase total cabe perguntar se estamos no mesmo país se sonhamos no mesmo país acho que não o Brasil como projeto coletivo morreu ou talvez nunca existiu presidente eu queria saber do senhor onde nós erramos esse nós não é o PT eu não busco autocrítica do PT nem sua nem de qualquer partido político outro é nós como um todo nós como sociedade como país como políticos e como cidadãos onde nós erramos primeiro eu quero agradecer a leitura dessa pequena carta e dizer pra você que essa gente que hoje transmite tanto ódio no seu gesto que transmite tanta ignorância ela sempre existiu no Brasil ela faz parte da cultura brasileira que perpassou o império brasileiro perpassou a proclamação da república e ela continua porque nós somos uma sociedade sabe uma sociedade tipicamente e genuinamente escravocada escravagista até o último fio de cabelo é uma sociedade preconceituosa é uma sociedade com ódio de classe o ódio não é de baixo por de cima porque você não vê a empregada doméstica odiar a patroa você não vê o empregado odiar o patrão é eles que odeiam os de baixo quando eles pedem 5 centavos de aumento essa gente sempre existiu sabe essa gente foi malucista sabe essa gente foi janista essa gente sempre existiu na política brasileira o que o Bolsonaro deu pra essa gente sustentado na na campanha maldita da antipolítica porque é importante que a gente lembre que a campanha antipolítica toda vez que ela é feita no mundo o que acontece é pior foi a campanha antipolítica que favoreceu muito sabe o nazismo o fascismo e foi a campanha antipolítica que fez sabe germinar uma figura como o Bolsonaro vendendo ódio sabe um cara que não gosta de cultura um cara que não gosta de negro um cara que não gosta de mulher não gosta de movimento feminista não gosta de sindicato não gosta de leitura não gosta de nada ele gosta de arma o sinal dele é sempre de que a arma resolve tudo quando na verdade na minha cabeça com a sociedade civilizada o que resolve tudo é um livro é educação é o emprego é o salário é a formação adequada da sociedade brasileira mas essa gente estava submergida essa gente tinha vergonha essa gente tinha vergonha de dizer que era malucista embora o malucista ganhasse as eleições em São Paulo não ganhava porque o outro malucismo era maior mas essa gente existia essa gente fascista existia o que o Bolsonaro deu pra ele foi a cidadania que eu acho que mais do que o Bolsonaro foi a rede globo de televisão com a antipolítica dela foi as críticas que todo mundo faz da política é engraçado porque você não sabe a vida pregressa das pessoas mas qualquer pessoa se sente no direito de ir na televisão escolha a política como se ele fosse melhor e ele não tem coragem de dizer quem ele votou nas últimas eleições o cidadão pra dizer que ele não gosta de política ele tem que dizer quem ele votou qual é o deputado que ele votou qual é o prefeito que ele votou qual é o governador que ele votou o senador porque às vezes as pessoas votam nos fascistas e ficam vendendo na televisão um discurso progressista moralista democratista quando ele não é então isso gerou essa podridão que nós estamos vivendo hoje sabe eu vivo isso eu estou nessa coisa desde 1969 que eu entrei no subricado e o Ulisses Guimarães dizia todas as vezes todas as vezes que a imprensa e a sociedade fica querendo o novo e xingando o velho o que vem é pior desde a quantidade de partido que nós temos no Brasil é partido novo é partido velho é partido isso é partido daquilo ou seja as pessoas vão inventando o nome é criar o partido da mulher criado por um homem sabe é criar o partido do aposentado governado por um não aposentado e assim vai e assim vai tentando vender a ideia de que foi criada uma coisa nova então tudo isso tudo isso fez com que nós vivessem esse momento eu só queria pedir o companheiro que escreveu a carta que não desista desse país esse país é o país que nós construímos esse país precisa voltar a lutar pela sua soberania esse país não pode ter um presidente batendo continente com a bandeira americana esse país não pode ter uma pessoa condenada por interesse da justiça americana esse país não pode ter uma empresa com uma pessoa mais destruída por interesse norte-americano esse país não pode ter o ministério público brasileiro subordinado à orientação do ministério público americano esse país não pode estar subordinado aos interesses do FBI esse país não pode destruir as indústrias de engenharia no Brasil a serviço da indústria de engenharia norte-americana esse país não pode destruir a indústria naval brasileira que estava já com 82 mil trabalhadores a serviço da indústria naval de outros países esse país tem que ter soberania e não apenas a fronteira precisa ser defendida a fronteira o nosso mar a nossa Amazônia a nossa fauna ou seja a nossa água doce a educação a ciência e tecnologia ou seja nós precisamos fazer da defesa da soberania brasileira uma razão de vida do povo brasileiro os americanos não permitem que o Brasil seja protagonista não existe na história nenhum momento nenhum gesto dos americanos ou de uma grande potência permitindo que o Brasil seja protagonista de alguma coisa e o Brasil foi protagonista no meu governo porque eu e o Celso Samurin brigamos com o Brasil ser protagonista nós criamos a UNASUL e expulsamos a ALCA nós fizemos nós criamos o MERCUSUL nós criamos não nós fortalecemos o MERCUSUL nós criamos a UNASUL criamos a CELAC criamos o Conselho de Defesa da América do Sul nós criamos o BRICS nós criamos o IBAS nós fizemos reuniões entre a América do Sul e ASC entre a América do Sul e países árabes o Brasil passou a ser um país protagonista e respeitado e os americanos nunca admitirão isso eles não querem na sua América que quando os americanos quando os americanos falam América para os americanos ele não está vendo a América Latina ele não está vendo os Estados Unidos então esse país não pode ter um companheiro como você que escreve uma carta bonita com essa desistindo sabe essa gente existe no Brasil e nós só vamos construir um país um sonho que você tem um país novo sabe se a gente tiver coragem de enfrentar essa gente eu disse agora há pouco desistir jamais não dá para a gente desistir eles estão aí nós temos que enfrentá-los e reeducá-los uma daquelas moças de Brasília que publicou a foto da menina no hospital caminhentado essa pessoa ela não tem que ser presa como eles acham que resolve o problema essa menina não tem que ser morta a bala como eles acham que tem que ser essa menina tem que ser reeducada a família dessa menina precisa reeducá-la vocês sabem que quando morreu o meu neto teve um canário que eu não considero ser humano aquele é um rato de esgoto que escreveu na internet que finalmente uma boa notícia no Brasil tinha morrido o neto do Lula um cidadão desse eu não trato como ser humano é um rato de esgoto sabe que não pode ser tratado como uma figura humana então esse companheiro Milton que escreveu essa carta diga para ele ô cara é de você que nós precisamos é de vocês que descobriu essa gente ruim que está aí pregando ódio sabe pegando sabe a divisão pregando o racismo pregando o preconceito é de você que nós precisamos para derrotar essa gente eu diria para esse companheiro sabe pensar numa coisa que a dona Lindu a minha mãe dizia quando ela não tinha um ducado de feijão para colocar com água no fogão e ela dizia meu filho amanhã vai ter ela nunca ela nunca nunca desistiu então você que tem a sabedoria de detectar o mal que você escreveu por favor nós precisamos que você continue lutando por uma sociedade melhor mais humana mais democrática e mais justa essa luta é difícil outro dia disseram que eu estava ficando radical Milton porque eu fui escrever um texto e tinha uma frase do Vitor Hugo escrito há 150 anos atrás em que ele dizia é do sofrimento é da miséria dos pobres sabe que nasce o paraíso dos ricos e eu acho que uma frase dita 150 anos atrás vale muito hoje é do inferno dos pobres que nasce o paraíso dos ricos então é isso que nós temos que lutar sabe então Milton diga para esse seu companheiro ô meu vamos à luta que atrás vem gente e muita gente boa aqui nesse país e que precisa de ânimo sabe de muita e de muita boa por esse país e aí a soberania tem que estar no cerne da questão da petrobras vendida acabaram de vender sabe uma empresa de energia do Antelma Elétrica que custou 3 bilhões e meio de reais por 500 milhões de reais sabe o que que essa gente está fazendo no Brasil sabe o povo não está podendo ir para a rua o congresso não está funcionando porque o congresso funciona pelo Zoom só quem vem e rola lá é o Rodrigo Maracir mas só quem vem e fala como primeiro-ministro da entrevista todo dia em todos os canais de televisão sabe ele diz que é contra o colo mas volta nas coisas que interessa ele diz que é contra o Bolsonaro mas volta nas coisas que o Guedes quer ou seja e nós ficamos assistindo sabe então eu eu te confesso que eu estou cansado de ficar em casa estou cansado de ficar em casa eu estou na área de risco sabe fica todo mundo puxando o cílio a janja fica não sai não sai não sai os amigos os tuquinha me perturba todo dia não sai não sai não sai mas eu não aguento mais eu acho que é preciso gritar sabe uma coisa Milton que nós não podemos perder é o direito de nos indignar sabe não 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 é achar que é só o Bolsonaro que é culpado de tudo ele é ele é aquele pote estandarte ele é o mato da bandeira sabe agora tem muita gente que não presta sabe do lado dele sabe tem um empresário que é o responsável pela eleição do senador do senador Bolsonaro é suplente do senador aí vai fazer uma denúncia após a de inocente e certamente se o Bolsonaro o senador fosse cassado ele herdaria de muito bom grado sabe o mandato do senador sabe então então é o seguinte Milton o que vale agora é o seguinte se a gente não pode fazer muita coisa pelo menos nos indignarmos contra tudo que está acontecendo de errado nesse país bom presidente quem vai perguntar para o senhor agora é uma pessoa que olha é tetraneto do Cervantes que escreveu o Don Quixote é o Tebni Saavedra que está aqui do lado do senhor aí no vídeo imagina só o cara ser tetraneto do Cervantes que honra Tebni com você ele é nosso correspondente em Santiago do Chile pode falar Tebni qual é a sua pergunta Presidente Lula sou um jornalista chileno que deve muito ao Brasil que me deu abrigo como perseguido político durante a ditadura do Pinochet Carlos Tiburcio nosso amigo comum e seu assessor durante muitos anos foi um dos companheiros brasileiros que nos abrigou Presidente queria lhe perguntar o seguinte não seria hora nesta conjuntura tão difícil para a América Latina de se realizar um grande encontro virtual das maiores lideranças progressistas e de esquerda dos nossos países tomando por base o grupo de Puebla por exemplo para debater situações graves como as da Bolívia Equador Venezuela Brasil por exemplo e articular ações comuns antes das eleições nos Estados Unidos o senhor consideraria tomar essa iniciativa essa é a minha pergunta eu consideraria tomar essa iniciativa eu participo do grupo de Puebla já fiz duas reuniões online com o grupo de Puebla e eu estou pedindo para os companheiros do grupo de Puebla que a gente tem que ter umas reuniões elas tem que ter mais resultado obviamente que eu sei que nós somos ex-presidentes da república ex-ministros intelectuais muito importantes ex-diretores de instituições multilaterais mas a gente não tem poder de decisão mas nada impede que a gente tenha o poder de decidir determinadas coisas e fazer a denúncia sabe às vezes na ONU fazer a denúncia nos fóruns internacionais das coisas que estão acontecendo de barbaridade sabe de respeito à democracia de respeito aos direitos humanos porque sabe o que acontece eu tenho uma dúvida há muito tempo no Brasil com os nossos companheiros que defendem os direitos humanos é que eu sempre dizia o seguinte nós precisamos colocar a fome sabe como uma questão de direitos humanos a educação como uma questão de direitos humanos ou seja porque isso está em todas as constituições isso está na declaração universal dos direitos do homem ou seja deveria ser não o direito do homem deveria ser declaração universal dos direitos do povo porque não é só do homem que tem que ter a declaração universal ou seja para que todos os países se comprometessem com a educação para que todos os países se comprometessem em acabar com a desigualdade eu já provei que é possível todo mundo tomar café almoçar e jantar todo dia eu já provei que é possível arrumar emprego para milhões de pessoas que estão desempregadas quando você mora num país sabe bem construído que já tem tudo que já tem tudo que é obra de saneamento básico já tem toda a obra de esmoto já tem casa para todo mundo já tem estrada já tem ferrovia é mais difícil mas no caso do Brasil você tem milhões de necessidades de saneamento básico de água potável na casa das pessoas de estrada de ferrovia você precisa fazer um processo muito grande de desenvolvimento para você poder cuidar das pessoas e o grupo de poema pode ser um grupo de denúncias de elaboração de propostas e denúncias sabe nós deveríamos reivindicar e uma vez não sei quanto tempo em algum fórum da ONU fazer as denúncias das coisas que estão acontecendo aqui porque tudo vira normal ou seja o golpe contra a Dilma virou normal você veja uma coisa o ano passado antes das eleições de 2018 o conselho da ONU lá em Genebra disse que era direito meu concorrer às eleições para o presidente aqui um juiz sabe do superou tribunal eleitoral disse que não agora a Suprema Corte disse que eu deveria ter participado das eleições mas já faz dois anos como é que eu vou participar agora se na época quem deveria decidir não decidir então eu acho que o que aconteceu com o Evo Morales sabe aquilo foi o estado da forma mais vil possível o que aconteceu com a violência sabe que o Pinheira colocou aquela juventude chilena sabe a violência que houve no Equador contra o Rafael Correia tudo isso tem que ser denunciado então eu acho que o grupo de Puebla que tem muitas personalidades importantes e que com muita honra tem participado o presidente da Argentina sabe toda vez ele participa tem participado o companheiro Pepe Mujica que é uma figura muito nobre para todos nós sabe nós temos gente boa nós temos o presidente Lago nós temos a presidenta Michelle da Bachelet sabe então nós temos uma força muito grande mas é preciso transformar as nossas reuniões num evento político não pode ser um evento acadêmico eu vou lá e denuncio o Brasil e acabou aí vai outro denuncia a Argentina e acabou não nós temos que cada denúncia que a gente fizer a gente propor uma ação para que os ex-presidentes possam andar pelo mundo brigando por aquilo tentando convencer outras pessoas então eu acho que o grupo de Puebla é esse grupo que você está imaginando e a gente pode ter um papel político mais importante muito bom bom presidente Pebre obrigado eu quero colocar agora o Felipe que é a primeira participação porque aqui é o seguinte nós estamos fazendo uma experiência aqui na TV Democracia de uma imersão plena na interatividade então a gente pegou a área de comentários e botou para dentro dos nossos conteúdos aqui é espetacular nós temos uma área de comentário aqui que é o paraíso da internet depois se o senhor quiser eu ponho o senhor no grupo de WhatsApp que o senhor vai poder interagir com a gente mas quem quem vai perguntar para o senhor é um desses nossos colaboradores aqui né que é o Felipe Andrade cadê ele o Felipe já está aqui do lado do senhor aí do seu lado direito Felipe bom dia o Felipe é o primeiro representante vai ter mais outros dois depois dele manda ver aí Felipe representa bem a galera aí hein moleque vamos lá bom dia bom dia bom dia presidente bom dia pessoal da bancada presidente primeiro parabenizá-lo pelo espírito democrático de sempre que é a alma principal aqui do canal né e muito honrado em representar a nossa turma de apoiadores aqui bom presidente eu a minha pergunta que foi encaminhada pelo grupo todo refere-se principalmente a um é um problema do passado no nosso entendimento mas que é bem atual também está nas discussões atuais o senhor sai do do segundo segundo mandato com a aprovação de 87% segundo uma pesquisa em BOP que eu pesquisei aqui lançada em 16 de dezembro de 2010 pelo G1 né publicada pelo G1 esse grande apoio popular era bastante para grandes mudanças econômicas por exemplo por que não avançaram a tributação sobre lucros e dividendos e a taxação dos mais ricos que são aqueles que pouco ou nada pagam de impostos no nosso país e a pergunta veio ao caso porque isso está novamente sendo discutido obrigado presidente Felipe sabe por que que não avançou porque são os mais ricos que estão dentro do congresso nacional é até um problema que a sociedade tem que perceber eu mandei duas propostas de política tributária para o congresso nacional uma aprovou a parte federal e não conseguimos avançar mais na outra eu tomei todo o cuidado se você pesquisar você vai ver que em abril de 2007 eu mandei uma nova proposta de política tributária para o congresso nacional que tinha tido o apoio dos 27 governadores de estados tinha tido o apoio de todas as centrais sindicais tinha tido o apoio de todas as federações de empresários do Brasil e tinha tido o apoio de todas as lideranças do congresso nacional quando eu mandei em abril de 2007 para o congresso nacional eu pensei que ia ser aprovada por unanimidade o que aconteceu ela não mandou não mandou porque as pessoas que eram favoráveis que ela fosse aprovada quando ela foi para o congresso nacional eles começaram a trabalhar contra sobretudo o governo do estado de São Paulo então veja essa é uma coisa a outra coisa que você tem que levar em conta uma palavra que já está muito utilizada mas é a correlação de força faça um levantamento sabe do ponto de vista econômico da origem social dos deputados você vai perceber que uma grande maioria que está lá representa os mais ricos o cara não está lá como pavendeiro o cara não está lá como grileiro o cara está lá como advogado o cara está lá como médico o cara está lá como promotor como não sei da quanta mas no fundo no fundo ele representa uma casta da elite brasileira sabe que não quer mudanças tributárias para que o pobre pague menos e para que eles paguem mais é isso quando veja eu fui eleito deputado vamos ver eu fui eleito presidente da república com uma votação de quase 62% de votos mas no primeiro turno eu tive 47 48% dos votos eu tive 91 deputados o único presidente da república que foi eleito em 2006 com uma ampla maioria do seu partido foi o presidente Sarney que ele foi eleito sabe o PMDB elegeu 306 constituintes e elegeu 23 governadores de estados ele tinha força mas quem que era quem que era oposição ao Sarney era o próprio Ulisses Guimarães que estava puto com o Sarney porque ele não tinha sido presidente que era a vez dele quando nós diretas a gente que estava sabe direta já o Fernando Henrique Cardoso que posa de democrata sabe o Fernando Lira que já morreu que Deus o tenha sabe o Tancredo Neves estava articulando a mudança do slogan direta já para mudança já e foram convencer os militares que era melhor não ter a direta que era melhor ter mudança que o Tancredo Neves era mais palatário e que ele não ia ficar cobrando nada das forças armadas e aí aconteceu a mudança já o Ulisses Guimarães não foi o candidato e foi o Tancredo Neves que lamentavelmente tomou posse e o Sarney tomou posse e hoje eu falo que o Sarney foi uma certa garantia para a gente manter um clima de democratização e fazer a constituinte de 89 de 88 pois bem se você não eleger uma maioria de deputados com o compromisso de fazer uma coisa sabe progressista na questão tributária você não tem aprovação nós estamos fazendo agora um outro projeto sabe nós estamos fazendo o Luiz Mercadante está coordenando um projeto sabe da fundação Perseu Abramo e que o PT vai assumir o outro partido para mandar o Congresso Nacional nós fizemos um projeto sabe em que nós deixamos para que o governo Dilma através do Paulo Bernardo dessa entrada na questão da democratização das comunicações e que também não mandou sabe talvez eu devesse ter fazendo o meu governo mas já era 2010 eu achei que no último mandato no último ano mandato seria quem sabe jogar fora era preciso saber se a gente fosse colher uma coisa melhor a nível de eleição de deputados então meu caro a gente não fez o que tinha que fazer na questão econômica mas fizemos fizemos muita coisa veja eu não acredito que tenha tido no Brasil um momento tão auspicioso para o Brasil do que o governo entre 2013 e a Dilma 2013 foram apenas 13 anos de governo que teve ou melhor 13 anos na verdade que teve um papel extraordinário na história desse país foi o melhor momento de inclusão social foi o melhor momento de aumento de salário mínimo foi o melhor momento de dar espaço às pessoas mais necessitadas aos vulneráveis ou seja poderíamos ter feito mais? hoje eu acho que poderia era por isso que eu queria ser candidato em 2018 porque eu tinha dívida comigo mesmo eu poderia ter feito mais universidade eu poderia ter feito mais escolas técnicas eu poderia ter feito mais assentamento eu poderia ter feito mais quilombola se bem que não depende só do cliente depende de toda uma estrutura de aprovação da terra utilizada pelos quilombolas eu poderia ter feito muito mais por isso que eu queria votar em 2018 com mais sede de fazer mais coisa e com mais sede de democratizar os meios de comunicação e democratizar a economia brasileira porque é preciso definitivamente que os ricos paguem imposto nesse país você pega por exemplo o nosso negócio não paga imposto sobre exportação sabe e é importante que pague porque nós temos que tirar do risco para fazer política social para o conjunto da sociedade brasileira aí eu queria voltar para fazer isso não me deixaram mas eu acho que nós devemos fazer você é muito novo Felipe sabe você pode ajudar a construir uma geração que faça o que a minha não conseguiu fazer se bem que eu tenho muito orgulho do que eu fiz por esse país você veja eu sou um cara que não tem o diploma universitário o primeiro presidente da república que não tem diploma universitário sabe e vai passar para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país que mais colocou estudantes na universidade que mais fez escola técnica nesse país e que praticamente quintuplicou o orçamento da educação por quê? porque eu sempre achei sempre achei que não existe na história da humanidade nenhum país que tenha sido desenvolvido sem antes sabe investir na educação nunca não tem exemplo investir na educação investir em ciência e tecnologia você veja as pessoas aqui no Brasil fazem muitos discursos é porque é preciso industrializar o país é preciso fazer o Brasil qual é o projeto que a federação das indústrias tem de desenvolvimento industrial nesse país qual é o desenvolvimento que a confederação nacional tem de desenvolvimento de investimento no novo nicho de indústria que o Brasil pode ser o primeiro colocado não existe se não é a empresa pública Petrobras fazer investimento em pesquisa em ciência e tecnologia a iniciativa privada brasileira não faz não faz eles são de falar são de criticar o governo mas não coloca a mão no bolso para fazer nada vocês podem perguntar para a FIES quantos programas de desenvolvimento industrial tem a FIES tem programa para fazer patinho contra a Dilma sabe então eu Felipe acho que acho que se você vai ver o programa do PT agora que nós estamos fazendo pela fundação você vai ver sabe nós temos que cobrar dos mais ricos e ainda falamos dos ricos e dos bem ricos sabe agora esse discurso tem que chegar na boca do eleitor no dia da eleição para que ele não vote nos mais ricos para ser deputado para que ele não vote nos mais ricos para ser senador eu fico me perguntando como é que um estado como o Paraná deixa um ricos de fora para eleger quem ele elegeu eu fico imaginando como é que pode um estado deixar fora para eleger o senador que ele elegeu então nós precisamos ter uma conversa mais dura mais politizante com o povo brasileiro porque não adianta a gente eleger um presidente progressista e elegeu um congresso nacional sabe com a maioria de gente com o movimento fascista presidente é o seguinte tem uma notícia que bombaste que o Steve Bannon conselheiro do Bolsonaro ex-conselheiro do Trump acabou de ser preso nos Estados Unidos por fraude ou seja o Bolsonaro perdeu o seu grilo falante perdeu a sua consciência né olha e quem vai perguntar agora porque o nosso tempo está ficando apertado aqui o Steve Bannon foi para o xadrez lá que coisa boa isso tem reflexo aqui presidente quem vai perguntar agora era um velho amigo do senhor que é uma pessoa que não é propriamente um amigo mas é uma pessoa muito frequente na sua vida o Florestan Fernandes que foi o primeiro jornalista que pulou o cerco da Polícia Federal e foi lá com a Carla Gimenez que é outra companheira nossa aqui na TV Democracia para entrevistá-lo no cárcere então pergunta agora do Florestan Floresta com você vai está fechado o seu microfone vou abrir aqui para você para deixar que eu abro aqui pronto vai lá pode ir Floresta bom dia a todos os colegas e amigos que estão nos acompanhando bom dia presidente Lula sempre um prazer poder conversar com o senhor sempre fico emocionado porque na minha idade depois de tantos anos de jornalismo a gente conhece um pouco alguns dos personagens que fizeram a história do Brasil e o senhor é um grande brasileiro e vai entrar para a história como um grande brasileiro acho que todo o esforço que fizeram para manchar a sua biografia não vai vingar e o senhor sabe bem disso porque a sua história de vida é a história de uma pessoa que sai lá de baixo pobre e chega à presidência da república sem nunca sair do rumo da dignidade e da ética e isso para mim é muito claro porque desde que o senhor virou presidente do sindicato dos metalúrgicos o senhor é investigado pela polícia federal porque o senhor chegou à presidência na época da ditadura militar e foi perseguido pela ditadura militar então nunca nesse período todo conseguiram achar uma conta sua um imóvel seu um sinal de riqueza como se encontra hoje com várias pessoas que estiveram nos últimos anos atacando a sua imagem eu quero lembrar aqui da dificuldade que eu tive para fazer essa entrevista com o senhor eu e a Mônica Bergamo lutamos muito para fazer essa entrevista ainda um pouco antes da eleição presidencial de 2018 no Supremo o Toffoli acabou impedindo que essa entrevista acontecesse e depois a gente conseguiu no início de 2018 essa tarefa de fazer essa primeira entrevista depois de um ano do senhor isolado injustamente para mim injustamente porque é uma condenação sem provas todos os jornalistas que se debruçaram sobre esse processo dizem isso a imprensa internacional diz isso e eu queria saber do senhor o seguinte no momento que o senhor entrou para dar entrevista para mim e para Mônica Bergamo o senhor estava falando para dois grandes jornais Folha de São Paulo e o El País Brasil e El País Espanha pelo El País o senhor falou com o mundo 170 milhões de pessoas no mundo acompanharam o senhor nas plataformas do El País o senhor falou para o mundo e o mundo naquele momento tomou conhecimento da perseguição que o senhor estava sofrendo no Brasil e isso até eu acho influiu a eleição na Espanha com a vitória dos progressistas antes dessa entrevista a Polícia Federal de Curitiba tentou cercear que ela ocorrera da ordem e eu quero lembrar que quem colocou o diretor da Polícia Federal na época lá no Paraná foi o Moro e certamente esse delegado estava agindo de acordo com as orientações do Moro e ele tentou colocar órgãos de imprensa de extrema direita e até blogs de extrema direita que nem são da imprensa dentro das entrevistas e a pressão foi tanta que eles acabaram recuando por conta da repercussão o que eu pergunto para o senhor é o seguinte terminada a entrevista que foi uma entrevista histórica o senhor voltou para o seu quarto na Polícia Federal o que passou pela sua cabeça o que o senhor pensou naquele momento o que o senhor achou que iria acontecer a partir daquele momento bem querido Florestan Fernandes você sabe que a alegria de responder uma pergunta tua é mais importante nesse dia de hoje porque nós estamos comemorando esse ano sem morto sem ano do nascimento do nosso querido Florestan Fernandes eu não sei se eu te contei isso alguma vez mas eu não lembro se foi 82 83 que eu recebi o teu pai no sindicato do sumetanústico de São Mané do Campo ele e uma companheira chamada Anês Andraus que era uma pesquisadora do Dieze que é um órgão que faz pesquisas e estudos para o movimento sindical e a Anês Andraus me apresentou o teu pai assim ô Lula nós temos contra nós o príncipe da sociologia e eu vim trazer aqui para entrar no PT o rei da sociologia que era o companheiro Florestan Fernandes aí eu tive tive o prazer imenso de conviver com o Florestan Fernandes sabe de aproveitar muito da sabedoria dele de ser deputado constituinte com o companheiro Florestan Fernandes e eu estava no velório do Florestan Fernandes quando houve um massacre em Corumbiária e eu no próprio velório eu saí para ir para a Corumbiária em Rondônia onde tinham morrido 100 pessoas no ataque no enfrentamento com a polícia e até um tenente eu estou contando isso só para dizer para você que eu tive o prazer eu sou daqueles brasileiros que tive o prazer de viver uma certa intimidade com o querido companheiro saudoso e grande intelectual Florestan Fernandes portanto sabe você é uma pessoa que nasceu para ter orgulho do pai que você teve parabéns sabe pelo nosso companheiro Florestan Fernandes que ainda vive na nossa consciência olha Florestan eu eu na verdade eu tinha sido proibido de dar entrevista das eleições e quando eu consegui aquela entrevista que você brigou tanto para fazer e a Mônica Bergman eles tentaram por todos os meios evitar que eu dessa entrevista tentaram criar obstáculos e mais obstáculos ou seja toda hora vinha uma notícia toda hora vinha um trago toda hora vinha um negócio até que nós não aceitamos mais conversa fiada vamos fazer a entrevista vamos fazer a entrevista pedimos outra vez para o Levan Doss que eles estavam querendo ter a dificuldade o Levan Doss que mandou outra vez uma decisão de que era para cumprir a decisão da entrevista eu fui da entrevista bom aquela entrevista que eu dei para vocês aquilo tinha o sabor de liberdade sabe porque eu falava o que eu queria sabe eu falava o que eu queria eu falava mal do diretor da polícia eu falava mal da polícia eu falava mal do delegado eu falava mal do Moro eu estava assim é como se eu estivesse conquistando a minha liberdade e podendo me expressar com a sociedade brasileira para mim foi de uma importância sabe que eu acho que não dá nem para mensurar o que aquilo significou para mim bom e a partir daquela entrevista que eu fiz com você que fiz com a Mônica Berger ou seja aí abriu-se uma cancela e eu passei a fazer entrevista toda quarta-feira toda quarta-feira e muitas das vezes os empecilhos eram criados lá dentro pelo diretor pelo superintendente da Polícia Federal né teve um episódio que eu fui solto no domingo e o delegado ao invés de cumprir a decisão do juiz do TRF4 ele ligou para o Moro e o Moro disse que era para não sair e ele desobedeceu uma decisão superior para acatar a decisão do Moro o Moro teve um período que ele se comportava como se fosse Jesus Cristo ele achava que ele não tinha que pedir nada a ninguém obedecer ninguém e cumprir nenhuma regra de onde quer que fosse houve um momento em que o Ministério Público da Lava Jato ele se colocava contra o Congresso Nacional contra a Câmara contra o Senado contra o Presidente contra a Suprema Corte ou seja ele fazia a ameaça de fazer greve de Soma fazia a ameaça de denunciar com o apoio da Rede Globo de televisão eu sempre faço questão de pisar sabe com o apoio da Rede Globo de televisão que se prestou é importante que a Globo carregue isso nas costas se prestou se prestou a essa coisa de destruir o país porque ele também não quer o Bolsonaro ele gostaria de ter o Luciano Rico o Luciano Rico ele gostaria de ter o Alckmin outra vez ou quem sabe eles queiram o Dória ou quem sabe eles queiram um outro artista que vai se projetar na malhação quem sabe eles queiram porque ele já não se presta o Florestan a Globo já não se presta mais a ter o direito de informar informações manipuladas eles agora querem eleger o presidente não é que eles querem apoiar querem eleger eles querem um cara deles se ele tivesse um pouco mais de coragem lançava um dos três irmãos ou quem sabe o Alicame para ser o candidato então tem muita gente do PT que fica incomodado quando eu falo assim mas alguém tem que ter coragem de falar como tem gente que teve coragem de defender o tratamento daquela menina sabe de 10 anos de idade que alguns hipócritas queriam que ela parisse o filho de um monstro as pessoas não querem que eu fale mal da Globo eu falo porque a Globo ela presta um desse serviço à sociedade brasileira se tratando de informação sabe então eu sei eu sei o que a Globo faz de mal eu sei quando é o filho do Lula ela dá uma notícia mentirosa a 20 minutos mas quando é os irmãos Marinho ela só diz que não tem prova e acabou morre o assunto e a sociedade precisa aprender com a obra da Globo seriedade honestidade nas informações o que a gente quer é honestidade a Globo nunca ouviu da boca desse cidadão que está falando com vocês aqui pedir um favor para a Globo nunca pedir para a Folha nunca pedir para o Estadão nunca pedir para a Bandeirante nunca pedir para o SBT e todos eles já pediram um favor então eles não brinquem sabe com quem não deve nada para eles então eu acho que a entrevista que você fez comigo sabe e a Mônica Belgo foi assim foi quase que quebrar o cadeado da comunicação minha com a sociedade brasileira eu ficava implorando que a Globo fosse fazer uma entrevista ao vivo e o Topal vai fazer uma entrevista com a Globo ao vivo pode mandar o Bial lá pode mandar a cometa com o Bial ao vivo poderia mandar o Willio Borno ao vivo presidente presidente só quero lembrar o senhor que quando eu entrei com esse processo pedindo o direito da entrevista eu conversei com um grande amigo jornalista não vou dizer aqui o nome dele que é da TV Globo e propus para ele a gente entrar juntos com esse pedido ele me agradeceu e disse Florestan a Globo jamais vai querer uma entrevista com o ex-presidente Lula nesse momento bom ainda bem que teve democracia né presidente agora para a Globo não é a Globo ainda se a Globo quiser fazer entrevista pode ser ao vivo no Jornal Nacional ela pode colocar o Bonner e o Bial junto ela pode colocar o que ela quiser mas tem que ser ao vivo tem que ser tete a tete para a gente poder ter uma conversa esclarecedora para 210 milhões de brasileiros é isso presidente deixa eu dizer uma coisa eu não quero interromper nada não mas é o seguinte nós estamos com o tempo super estourado só tem que sair daqui a pouco ainda tem três perguntas e tem mais uma surpresinha aqui no final então vou pedir se o senhor puder andar rápido com as respostas vai ser bom porque a gente contempla todo mundo pode ser? ele pode até 11h40 é por isso mesmo é que cada resposta dele está levando 10 minutos então só vamos ter mais uma não estou pedindo para você acessar a sua palavra não é só para a gente poder organizar aqui porque tem um negócio que eu preciso mostrar aqui para o senhor eu faço questão olha a Juliana Fratini vai perguntar agora depois disso vai entrar o Valder Nascimento que é outro dos nossos colaboradores comentaristas aqui então vai lá Ju gente pergunta curta senão o tempo voa bom dia presidente tudo bem? tudo bem? eu estou aqui faz tempo mas tem que dar um bom dia eu gostaria de saber o seguinte do senhor o senhor falou durante a entrevista toda de vários momentos em que o senhor foi atacado injustamente desconstruído injustamente eu enquanto leitora também enquanto cientista política eu acredito que isso tenha acontecido de fato mesmo muitas menções injustas inclusive com a sua esposa seus filhos sua família o que está tudo errado não tinha nunca que misturar isso com a política agora a gente tem um outro problema também que muitas vezes o PT participou da desconstrução de candidatos e lideranças de outros partidos de uma maneira muito pesada também como foi o caso da Marina Silva em algumas circunstâncias do governo tem as rixas políticas que são naturais mas muitas vezes essa desconstrução foi muito forte com os candidatos e lideranças dissidentes do PT então o que que a gente pode fazer para melhorar a narrativa política tirando essas misturas tirando a coisa de família de um desconstruir o outro dessa maneira tão depressiva Juliana primeiro obrigado pela pergunta segundo eu poderia perguntar para vocês jornalistas importantes se vocês conhecem alguma disputa minha alguma coisa em que eu tenha falado mal da Marina alguma coisa ou do Silvio Gomes deixa eu te dizer uma coisa é normal que numa disputa Juliana primeiro eu vou contar só um preâmbulo o Suplicy queria ser candidato a presidente da República queria disputar com você eu falei Eduardo eu não quero brigar com você eu não quero disputar com você se você quer ser candidato a presidente seja candidato a presidente não mas o Vóres Casói quer fazer entrevista conosco você vai falar mal de mim você vai falar mal de mim não eu vou falar bem de você então o Suplicy se você vai falar bem de mim sabe então não me enche o saco deixa eu ser candidato agora eu não vou falar bem de você eu vou no debate para mostrar os seus defeitos sabe então ele terminou sendo candidato sabe e eu não discutei mas eu fui inscrito pelo partido agora quando você tem duas pessoas disputando como a Marina e a Dilma ou como o Ciro Gomes nem tanto o Ciro Gomes ele é que puxou o entreviro nessa última eleição porque eu já tinha disputado duas contra o Ciro Gomes o PSB já tinha feito candidatura contra mim duas vezes e nunca teve problema no segundo turno até se justou eu lembro eu lembro que numa delas que o Ciro disputou pelo PDT eu lembro que o Brizola tomou a decisão de me apoiar no segundo turno antes do Ciro mas deixa eu lhe falar uma coisa depois eu fui procurar tanto o Ciro como o Garotinho para participar do governo é normal que tenha divergência é normal que tenha sabe as pessoas que não discordam eu não acho que o PT desconstruiu a Marina eu acho que a Marina foi desconstruída porque ela estava tentando ter uma postura que não era a realidade da vida dela não era a realidade ideológica dela ou o pensamento dela você não pode sabe achar que você pode enganar todo mundo sabe mudando de comportamento mudando a voz mudando as coisas não todos nós conhecemos a Marina há 30 anos há 40 anos agora como conhecemos a Dilma então o que tem que ter divergência tem não é desconstrução sabe muito menos do Ciro Gomes também eu tenho uma relação com a Marina pessoal inabalável eu não misturo as minhas divergências políticas com as minhas relações pessoais não adianta ninguém tentar fazer eu brigar com a pessoa porque politicamente a gente diverge na vida pessoal eu mantenho em tática é assim a minha vida inteira ninguém Juliana vai encontrar uma palavra minha atacando a Marina ou atacando atacando o Ciro eu lembro que numa das reuniões pediram para que eu atacasse a Marina eu falei não me peço atacar a Marina eu vou atacar a Marina de alguma forma não me peço para atacar ninguém que está contra mim eu tenho a direita eu tenho a direita mas não peço para eu atacar pessoalmente o Fernando Henrique Cardoso quando foi candidato eu vou contar uma pequena história para ver o que é democrazia quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a primeira vez alguns amigos da Rede Globo de televisão vieram me procurar para perguntar se eu ia falar da chamada da seu da filha ou filho do Fernando Henrique Cardoso como a jornalista da Globo eu disse olha eu fui vítima disso e eu não me importa se o Fernando Henrique Cardoso tem filho fora ou filha não me importa se ele fuma maconha não me importa se ele é um sexual a minha divergência com o Fernando Henrique Cardoso é emendimento política e eu não sairei da política eu não vou fazer com ele o que fizeram comigo em 89 que disseram que eu tinha um casamento uma filha fora do casamento quando eu era solteiro então eu não utilizo esse pretexto nem com a Marina nem com o Ciro nem com nenhuma outra pessoa você nunca viu eu atacar o Sarney como o Collor atacava o Sarney porque eu não gosto de transformar uma disputa política numa rixa pessoal eu pretendo o que eu digo de todo mundo tem agora o senhor vai ouvir a pergunta do Valder Nascimento que é outra pessoa que a gente fisgou aqui da área nossa de comentários que faz da nossa comunidade Valder arrasa aí bom dia bom dia presidente é um prazer enorme é uma satisfação enorme estar aqui eu sou de São Bernardo eu cresci em São Bernardo meus pais vivem na Pauliceia até hoje eu estou muito feliz e muito orgulhoso de poder estar aqui lhe fazendo essa pergunta mas presidente eu queria fazer uma pergunta pensando um pouquinho na conjuntura atual e falando um pouquinho de futuro a gente sabe que experiência é aprender com os nossos acertos e com os nossos erros e inteligência é a gente aprender com o acerto e o erro dos outros eu queria trazer para o nosso lado aqui para a nossa realidade o cenário o cenário da Argentina no ano passado em que a Cristina Kirchner mesmo sendo campeã em primeiro lugar em todas as pesquisas ela aceitou ser vice-presidente do Alberto Fernandes mesmo que o Alberto Fernandes tenha sido um detrator tinha sido uma pessoa que fazia altas críticas a Cristina Kirchner no segundo mandato eu queria saber a sua opinião hoje o que o senhor acha hoje é possível que o PT Círio Marina todos se convertam dentro de uma única proposta pensando na experiência e na inteligência que a gente pode usar da experiência vitoriosa da Argentina obrigado presidente querido um abraço e parabéns a nossa querida Pauliceia você sabe que eu casei em 1939 na rua Xamacuara na Pauliceia era tanta miséria era tanta miséria no casamento eu tinha eu tinha eu tinha comprado acho que 21 guaraná e acho que duas caixas de cerveja não deu não deu pra meia hora de festa acabou a minha festa porque eu não tinha dinheiro pra comprar mais mas eu tenho muita saudade da Pauliceia eu morei lá em 69 até 1972 tem competência eu te dizer uma coisa a diferença do Brasil e Argentina é que no Brasil todo mundo na Argentina todo mundo é peronista então é como se fosse uma família grande de 50 pessoas e briga 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 mas depois a mãe bata a mão e as pessoas sentam na mesa e comem todo mundo aqui no Brasil nós somos sabe nós temos alguns partidos com perfil ideológico sabe e às vezes a gente tem trezeiros eu só queria contar um pouquinho do passado que é o seguinte veja eu acabei de dizer que o PSB teve duas vezes candidatura presidente contra mim eu nunca briguei com o PSB o PDT teve duas vezes candidatura contra mim eu nunca briguei com o PDT a minha divergência era com o Barbosa com o Brizola porque ele me chamava de Sapo Barboso ou seja o PPS teve candidatura contra mim e eu não briguei com o PPS o PPS que foi se esmilinguindo mudando de nome hoje eu não sei nem qual é o nome do PPS porque muda toda semana parece produto perecível então eu acho plenamente possível você ter uma eleição em que o PT não tenha candidato a presidente o PT possa ter candidato a vice o PT possa ter candidato a outra coisa isso é plenamente possível o que eu quero que vocês entendam é o seguinte o companheiro Alberto na Argentina ele era um companheiro muito ligado ao Kirchner eu vivi com eles eu convivi com eles quando eu era presidente eu viajei com eles ele era uma pessoa de muita confiança do Kirchner e era uma pessoa que tinha uma certa divergência da Cristina mas na hora que vai disputar e a Cristina Kirchner percebe que a rejeição dela era muito grande ela teve esse gesto de grandeza de falar olha eu não vou ser até porque sendo vice ganhando ela seria automaticamente presidenta do Senado sabe e ela tem tido um comportamento exemplar é plenamente possível uma coisa dessa acontecer no Brasil acontece que você tem que ter um candidato sabe que seja candidato a presidente que tem a habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem não adianta as pessoas quererem brigar com o PT porque o PT sabe aceita a briga mas as pessoas tem que levar em conta que o PT é o maior partido de esquerda da América Latina as pessoas tem que levar em conta que esse PT apenas com sete anos de existência esse partido foi o segundo em 2009 o segundo colocado em 1991 o primeiro colocado em 2002 o primeiro colocado em 2003 o primeiro colocado em 2010 o primeiro colocado em 2014 o segundo colocado em 2018 as pessoas não podem querer que o PT abra mão dessa grandeza que o povo brasileiro lhe deu a troco de nada ou apresenta um candidato maior do que o PT ou não tem chance sabe veja a pessoa fala não mas eu fiz uma pesquisa no segundo turno sabe o Panuso vai ter mais votos do que o Lula ótimo mas o Panuso para poder ter no segundo turno ele tem que passar pelo primeiro se ele não passar pelo primeiro acabou o Barcelona achava que era bom perdeu 8 a 2 sabe do do Bade Munique o Real Madrid perdeu o Leão que ontem perdeu no Bade Munique ou seja então se alguém quer ir para o segundo turno tem apenas um problema tem que passar no primeiro turno tem que passar no Enem a pessoa não pode ficar de fora não mas eu estou melhor não dispute vamos ver que força que você tem se você tiver força você vai você não pode prescindir sabe um partido que tem no começo de uma campanha 30% de abrir mão é troco do que qual é a proposta que um partido vai abrir mão sabe não tem na história você tem é que entre o próprio partido é importante lembrar entre o próprio partido você pode não ter fulano e ter ciclano mas você não vai dar para outro partido político se não houver um grande acordo sabe eu lamento profundamente que a gente não esteja no processo de aliança mas é importante lembrar se vocês conheceram um pouco a nossa história que nós brigamos muito para ter doutoros nesse país nós brigamos muito o PT brigou muito para que todos os partidos políticos tenham o direito de lançar a sua plataforma o seu candidato disputar a eleição medir sua força e a partir daí se for bem votado terá apoio dos outros se não for terá que apoiar os outros essa é a lógica dos doutoros e todo mundo deveria participar o Ciro que é um cara que eu tenho carinho por ele mais do que ele tem demonstrado ter por mim o Ciro ficou nervoso porque o PT fez aliança com o PSB olha como é que as pessoas querem que eu deixe as pessoas pegarem os partidos que eu preciso de apoio para fazer acordo com ele não o PT tinha que trabalhar para ter aliança com o PSB para ter aliança com o PSB na hora que ele conquistar as pessoas forem com ele o PT tem que se contentar sabe o PT tem que arrumar outro jeito de disputar as eleições é isso mas isso é um exercício da democracia o companheiro Ciro deveria ter ficado no Brasil e ter declarado apoio ao Haddad mas ele preferiu num gesto de rebeldia Travou um pouquinho Ah pronto destravou Presidente deixa eu falar uma coisa o senhor vai ouvir agora tem duas coisinhas ainda que eu sei que o horário está apertado então o senhor precisa sair aí o senhor fala para a gente eu estou saindo e a gente libera mas eu tenho aqui olha a Rosalice cadê o Lula travou vai destravar está voltando está voltando aqui voltou o presidente travou um pouquinho mas sempre trava a marca registrada as lives quem vai perguntar para o senhor agora é a Rosalice olha por favor gente o tempo eu tenho mais uma coisa depois da Rosalice presidente eu sei que o horário do senhor está apressado aí se precisar o senhor vaza mas olha reunião com o presidente Lula as pessoas esperam mas ele não espera ele dá o sinal quando ele pisar aí mesmo estou no limite não dá tchau então o senhor por favor nos chute aí porque se depender da gente o senhor fica aqui a tarde inteira Rosalice manda ver a Rosalice é outra colaboradora aqui do nosso canal vai perguntar para o senhor a mineirinha que está lá na Bahia vai lá Rosalice arrasa bom dia presidente Lula bom dia turno querida do bom dia